Sobre The Story of Plastic, A História do Plástico, que é um filme do que já vai falar conosco agora, acho que já está ligada a câmera, da Susana Fonseca, a quem damos não só as boas-vindas, mas também agradecemos muito por ter participado neste festival. Pronto, ela é de zero, Associação Sistema Terrestre Sustentável, sem mais vamos escutá-la. Muito obrigada, Susana. Eu que agradeço, Belém, por esta introdução e também por fazer parte deste conjunto de pessoas que tornaram possível este festival. E daqui também deixo os meus parabéns à Organização do Mundo, que de facto parece-me ser uma excelente iniciativa e fico muito feliz que tenha chegado a bom porto, depois de uma situação difícil em termos de engariação de fundos e tudo mais, mas acho que é um bom exemplo de como a sociedade civil consegue mobilizar-se e apoiar iniciativas que valem a pena. Bom, boa noite a todos. Portanto, como a Belém disse, o meu nome é Susana Fonseca, eu faço parte da direção da Zero. E pensámos que poderia ser uma boa oportunidade no âmbito do Festival do Mundo falar sobre a questão do plástico e nomeadamente partilhar convosco este vídeo, que espero que já tenham tido a oportunidade de visualizar, porque de facto de início nós pensámos que seria possível fazer a transmissão online e depois então fazemos o debate, mas a organização, não a do Mundo, mas este que está por trás do documentário, do Story of Plastic, eles de facto não gostam de fazer a projeção através do Zoom, têm as suas razões e portanto nós temos aqui que alterar o figurino final desta iniciativa e portanto vou-vos enviar o link, espero que tenham tido a oportunidade de ver. Se ainda não tiveram a oportunidade de ver, porque houve algumas inscrições mesmo em cima da hora, aquilo que eu vos peço é que tentem, pelo menos numa outra iniciativa que nós tivemos também com este documentário, também neste mesmo sistema de envio de um link, houve a possibilidade de, até à madrugada do próximo dia, de conseguir ainda ver o documentário. Portanto esperemos que também seja assim, não tenho a hora exata em que o link deixará-se estar disponível, mas espero que para aqueles que eventualmente não tenham conseguido ver, que tenham ainda essa oportunidade. Bom, sem mais delongas, eu preparei só uma breve apresentação para falar um bocadinho sobre o tema dos plásticos, o tema dos plásticos também aqui em Portugal e principalmente medidas que nós, trazemos aqui também alguns bons exemplos de coisas que já estão a ser feitas para resolver parte deste problema. em Portugal, embora nós também estejamos a contribuir diretamente para aquele problema, mas de qualquer modo a situação cá é um pouco diferente e há já algumas medidas que estão a ser tomadas, eu também gostava que possa partilhar isso convosco para termos uma ideia do que já está a ser feito, e depois então passarmos ao debate onde podíamos pensar em formas de acelerar a transição para um mundo sem plástico, ou pelo menos para um mundo com menos plástico, e com menos plástico descartável. Portanto, à medida que vou fazendo esta apresentação, o que eu vos pedi era se tivessem questões que fossem surgindo documentários que queiram fazer, que os fossem deixando, pode ser no Q&A, que vem aqui no fundo, eu penso que serão familiarizados com o Zoom, mas aqui no fundo há uma barra onde podem de facto ver aqui o Q&A, que é para colocarem as vossas questões, ou também no chat, se preferirem, se estiverem mais familiarizados, portanto qualquer um destes temas é válido e importante, de facto é que consigamos comunicar, para depois termos um debate também interessante, e para mim também seria muito, muito importante ter a noção de que temas é que gostariam de ver mais desenvolvidos, mais explorados, e gostariam depois aqui de debater. Bom, como eu dizia então, vou partilhar aqui o meu ecrã, para termos então a oportunidade de, em conjunto, termos esta apresentação. Ai, o computador está lento, mas é lá de chegar lá. O meu hoje, exato, pronto. Portanto, a ZER, só aqui uma apresentação muito breve da ZER, porque alguns conhecerão, outros não, como é óbvio. Portanto, a ZER é uma NG de ambiente, centrada na ideia de comunicar a sustentabilidade, portanto nós quando surgimos, surgimos com o intuito de não falar apenas de ambiente, mas quando falarmos de ambiente, tentar criar aquelas pontos que existem, na realidade, não é? Com a componente social, com a componente económica, para também tentar alargar, ou levar esta mensagem a públicos diferentes, não é? Daqueles que às vezes estamos habituados. Somos uma organização muito centrada no acompanhamento das políticas públicas, embora tenhamos também alguns projetos no terreno, mas somos muito focados em tentar alterar as políticas. E isto porquê? Porque a sensibilização é muito importante, a informação é muito importante, a nossa ação individual é fundamental, e na área dos plásticos ela foi fundamental, por exemplo, para coisas que nós vamos ver um bocadinho mais à frente, mas nós não teríamos a legislação que temos hoje a nível europeu se não fosse a mobilização dos cidadãos e de diferentes iniciativas que foram trazendo a questão do plástico para cima da mesa. Portanto, isso deu, digamos, criou o campo, não é? Criou, deu segurança aos nossos decisores políticos para tomarem decisões um pouco mais ousadas do que estão habituados, não é? Com proibições, por exemplo, de utilização de determinado tipo de utensílios e outro tipo de soluções em plástico descartável. Portanto, essa ação individual é muito importante, que é a ação de grupo enquanto sociedade civil, mas nós precisamos, com urgência, de um enquadramento legislativo que permita, e de regulamentação, que de facto permita que a massa da população consiga perceber onde é que estão as soluções mais sustentáveis e consiga também evitar as que não são tão sustentáveis. Nós temos que criar um mundo onde ser sustentável é mais fácil do que ser insustentável, que é exatamente o contrário que nós temos hoje. Quem quer ser sustentável tem normalmente de desenvolver um maior esforço, muitas vezes tem que ter mais dinheiro, tem que ter mais informação, tem que se questionar muito mais, tem que às vezes ir a lojas mais longe, não é? Porque os que estão mais perto nem sequer comercializam os produtos que nós queremos escolher. E, portanto, nós temos que alterar este modelo. E esse modelo, muito importante que seja e é a componente da ação individual, a grande mudança estrutural ocorre quando, de facto, também há esta mudança legislativa e a nível das políticas públicas e aquilo que elas incentivam. Portanto, daí este nosso enfoque. Nós já andamos há alguns anos nesta área do ambientalismo e, portanto, este enfoque também nas políticas públicas. E tentamos, obviamente, fomentar a participação, a intervenção dos cidadãos. Às vezes até colaboramos com iniciativas locais, apoiando-nos no sentido de dar pistas sobre como é que eles podem intervir em determinadas questões, porque nós somos uma organização ainda bastante pequena. Pode não parecer, porque muitas vezes aparecemos as notícias e tudo mais, e acompanhamos muitos temas, mas somos uma organização relativamente pequena e recente. Nós fomos fundados no final de 2015. E, portanto, nós não conseguimos acudir a todas as situações que nos chegam, a todos os apelos de intervenção. E, depois, quanto mais se trabalha, mais pedidos nos chegam, como é normal, não é? Porque as pessoas ouvem mais falar sobre nós e querem depois também a nossa mão, digamos assim, o nosso apoio para tentarem fazer frente a muitos desafios que têm, não é? Nas suas realidades locais. E nós compreendemos isso. Então, muitas vezes, o que nós tentamos fazer é dar alguns conselhos, apoiar em alguns momentos para que os cidadãos também a nível local possam desenvolver esse ativismo, não é? Ao que eu acabe, esse ativismo, essa cidadania da participação. E, depois, com a independência, isto faz parte, digamos assim, também das regras das ONGs, não é? Portanto, tem que ser com a independência, do ponto de vista de interesses económicos, interesses religiosos, etc. Portanto, é assim que nós procuramos trabalhar. Temos várias áreas de trabalho. No meu caso, portanto, eu faço parte da Direção da Zero, acabei por não apresentar muito, mas eu faço a Direção da Zero e sou quem coordena a área das sociedades sustentáveis e novas formas de economia. A minha formação de base é em Sociologia. Portanto, eu trabalhei vários anos, praticamente duas décadas, em investigação na área da Sociologia do Ambiente. E só mais recentemente, há cerca de um ano e pouco, é que decidi que o que eu queria mesmo ser era ambientalista a tempo inteiro. e, portanto, em vez de ser voluntária nesta área e trabalhar noutra área, resolvi, de facto, dedicar-me a 100% à área do ativismo ambiental. Portanto, depois, há outros colegas que coordenam outras áreas dentro da Zero. Depois temos os canais habituais de comunicação, não é? Portanto, o Facebook, o Instagram, Twitter, etc. Os canais habituais, a nossa página também. Bom, vamos então aqui ao tema que nos reúne aqui hoje. Portanto, quando olhamos para a questão do plástico, e agora pensando aqui na situação mais a nível europeia, portanto, e nacional, é importante nós termos a noção de, quando falamos do problema do plástico, onde é que ele tem origem, digamos. Na Europa, o que nós sabemos é que, por exemplo, as embalagens representam grande parte, praticamente 60%, dos resíduos de plástico que são produzidos a cada ano. Portanto, não é em termos de entrada, ou seja, em termos de consumo de plástico, as embalagens rondam os 40%, depois outros setores, sei lá, da construção, o setor, por exemplo, automóvel, todos eles têm necessidades também de plástico, e mais expressivas, mas, porque a embalagem tem uma vida muito curta, a partir do momento, digamos assim, que ela é adquirida, portanto, tem dois tipos de vida muito curtos, acaba por ser aquela que representa um espaço maior no resíduo. Portanto, não é na entrada, portanto, do plástico que é usado na União Europeia, apenas 40%, portanto, a cada ano apenas 40% é encaminhado para embalagens, mas, de facto, depois nos resíduos, o que nós encontramos muito é as embalagens, exatamente por causa deste problema gravíssimo que temos, não é, do uso do descartável. Portanto, o uso único. Em Portugal, para dados, considerando os dados de 2017, portanto, nós tínhamos cerca de 5 milhões e 200 mil toneladas de resíduos urbanos a serem produzidos. Em termos de resíduos de plástico, porque há uma área onde nós temos um diferendo, podemos dizer assim, com a Agência de Protegeza do Ambiente, portanto, que é a entidade que tutela esta área, não é, dos resíduos, mas também com algumas das entidades que gerem as embalagens em Portugal, nomeadamente que têm a ver com as taxas de reciclagem de plástico. O que é que nós reciclamos efetivamente das embalagens de plástico e o que é que nós reciclamos efetivamente do plástico que é produzido, que aparece nos nossos resíduos, que não é só embalagens, obviamente, nós usamos outro tipo de utensílios, outras coisas de plástico, que depois vão também acabar nos nossos resíduos. Mas, portanto, aquilo que os dados oficiais nos indicam é que nestes 5.200.000 toneladas de resíduos urbanos, os resíduos de embalagem representam cerca de 9,2%, portanto, uma enormidade, não é, em termos de produção, portanto, dá à volta de 468.000 toneladas de resíduos de embalagem de plástico, neste caso. Isto dá, por pessoa, cerca de 46 quilos. Nós sabemos, por exemplo, em casa, quando separamos os resíduos, nós temos a noção que, de facto, os plásticos ocupam normalmente o maior espaço, quando nós separamos depois e colocamos no ecoponto, mas, às vezes, não temos a noção do peso e, portanto, em média, cada um de nós, cada um de nós cidadão em Portugal, produz cerca de 46 kg a ano. Depois há aqui uma questão, que é as embalagens que são declaradas. Portanto, eu não sei se conhecem bem o sistema das embalagens e como é que, já devem ter ouvido falar do ponto verde, já devem ter visto nas embalagens aquela marcação do ponto verde, o que é que essa marcação nos diz? Não é que aquela embalagem é reciclada, nem que é reciclável. O que nos diz é que aquela embalagem faz parte de um sistema de responsabilidade alargada do produtor. Portanto, cada embalagem para ser colocada no mercado, o produtor dessa embalagem, quando digo o produtor, é a marca que está a usar aquela embalagem, portanto, não é quem faz a garrafa ou o pacote, por exemplo, da manteiga, mas é assim a marca da manteiga ou a marca da bebida, sei lá, umas águas do luso ou a manteiga mimosa ou o que sejam, até essas marcas, por cada embalagem, por cada produto embalado que colocam no mercado, tem que pagar um valor a uma sociedade gestora, que depois vai fomentar a implementação dos ecopontos, a triagem, e depois o encaminhamento até à reciclagem, para haver depois a venda em lotes, etc., do material para, supostamente, ir para a indústria da reciclagem. Portanto, isto é tudo um sistema que implica recursos e, portanto, é isso que aquele pontinho verde, verde ou de outras cores, mas aquele ponto que aparece nas embalagens nos diz quando nós o vemos nas embalagens. E o que acontece é que as empresas, as marcas em Portugal, declararam em 2017 que tinham colocado cerca de 163 mil toneladas de embalagens. E, portanto, e dessas 163 mil, 72 mil, um bocadinho mais, não é? Mas foram encaminhadas, foram separadas, ao fim do cabo, passaram pela triagem, não é? O que é que, para nós, é relevante? Portanto, em termos de número oficial, o que é que isso diz? Diz que nós estamos muito bem. Porque se formos ver 72 mil embalagens em 163, isto equivale mais ou menos a 44% de taxa de reciclagem e, portanto, as autoridades são todas muito contentes. Só que há aqui um problema importante que é a quantidade real de embalagens de plástico nos resíduos é muito superior à quantidade que está a ser declarada. Portanto, se forem ver aqui, como nós temos aqui, tanto aquilo que é encontrado em termos de resíduos de embalagem de plástico são 468 mil toneladas e aquilo que está a ser declarado são 163 mil. Portanto, são praticamente três vezes mais aquilo que é encontrado nos resíduos, peço desculpa, nos resíduos, sim, nos resíduos no seu conjunto, portanto, referente aos resíduos de embalagem. E, portanto, aquilo que nós dizemos é que, de facto, neste momento, em termos de reciclagem de embalagens, seguindo os dados que são os dados oficiais, tem uma reciclagem de 15%. Sendo que estas metas que neste momento não estariam a ser cumpridas, elas vão ser muito mais exigentes em anos próximos. E, portanto, se olharmos não apenas para a questão das embalagens, mas para todo o plástico que existe nos nossos resíduos urbanos, aí nós estamos a reciclar apenas 12% do plástico que entra, que nós usamos num ano, digamos que nós usamos e que deitamos fora num ano. Portanto, estes 12% já é todo o plástico, será um alguidar, uma tigela, um brinquedo, portanto, já entra dentro deste valor. E, portanto, estamos muito longe, estamos muito longe de uma visão da economia circular, não é? Em que aquilo que entra ou que acaba que é produzido enquanto resíduo consegue ser reintroduzido na economia e estamos muito longe de cumprir as metas comunitárias. Pronto, está aqui um diferente, neste momento está a ser feito um estudo para verificar porque é que isto ocorre, porque é que há esta diferença entre as embalagens que são declaradas oficialmente e aquelas que efetivamente aparecem nos resíduos. Bom, e portanto, pensando aqui um bocadinho sobre o futuro para o plástico e como é que nós vemos a evolução neste setor. Desde logo, um aspecto muito, muito importante e quando nós falamos de economia circular nós não nos cansamos sempre de sublinhar que é mesmo fundamental que nós olhemos para a reciclagem como o fim de linha da economia circular. Como hoje olhamos para o aterro como o fim de linha da economia linear, não é? Portanto, nós tentamos reduzir, reutilizar, reciclar, no máximo incinerar com o aproveitamento energético e só depois então colocarem aterro, é esta a hierarquia que é habitual, não é? Nós, quando olhamos para uma economia circular temos que olhar para a reciclagem como o fim de linha porque é o último passo. Nós temos é que antecipar ou trabalhar preventivamente, trabalhar antes de chegar à componente da reciclagem e portanto o repensar da própria necessidade ou recusar determinado tipo de utilizações que não fazem sentido e que não devem estar no mercado, por exemplo, materiais que não são recicláveis neste momento não devem poder, isto é o que nós defendemos obviamente, não devem poder entrar no mercado, reduzir muitíssimo, promover a reutilização de uma forma muito mais alargada e eu trago aqui alguns exemplos que eu penso que são interessantes para nós começarmos a pensar num outro modelo de uma outra sociedade. Alguns deles são, para quem tiver, por exemplo, eu tenho mais de 40 anos, tenho 46 anos, lembro perfeitamente ainda da reutilização ser o habitual das embalagens de bebidas e não só, e para pessoas com a minha idade ainda se lembrarão muito desse cenário, digamos assim, mas de facto mesmo para aqueles que são mais novinhos e não se lembram, trago aqui alguns exemplos práticos de como é que nós podemos construir uma nova realidade. Mas portanto, o respeitar desta hierarquia, porque é assim que nós normalmente temos, é uma hierarquia de gestão dos recíduos e da forma como nós olhamos para os recursos, tem que ser respeitada e neste momento isso não acontece, porquê? Porque no máximo nós trabalhamos para a reciclagem, essencialmente é assim que nós temos funcionado enquanto sociedade, porquê? Porque há metas comunitárias de reciclagem, não há metas de redução, não há metas de reutilização e muito menos de repensar ou de recusar, portanto também é difícil ter metas para essa área, mas não na componente da redução e da reutilização, que é uma das áreas que nós temos estado a trabalhar em conjunto com os nossos parceiros, pronto, nós fizemos parte de várias redes europeias e estamos a trabalhar nesse sentido. Há aqui um outro tema que eu gostava também de trazer ao debate, porque no âmbito desta, quase desta, como é que podemos dizer, desta perceção altamente negativa da presença do plástico no nosso dia-a-dia, começaram a surgir as supostas alternativas, não é? E eu queria deixar-vos aqui alguns dados para depois eventualmente podermos também debater daqui a pouco, porque esta questão muitas destas alternativas não são verdadeiramente umas alternativas interessantes do ponto de vista da sustentabilidade e não mudam nada no sistema. Mas eu vou passar a explicar porque é que nós dizemos isso. Portanto, para nós não são a solução e há um aspecto muito importante que está a ser descurado, digamos nós, por algumas das propostas que estão a ser colocadas em cima da mesa e das embalagens que estão a ser propostas, porque no âmbito da diretiva sobre plásticos de uso único, a tal que eu estava a dizer no início que é muito importante e que só foi possível devido ao apoio dos cidadãos e o trabalho de tantas organizações no terreno formais e informais para levantar a questão do plástico e mostrar de facto um descontentamento geral perante este problema, elas também estão incluídas na diretiva de plásticos de uso único. ou seja, muitas das soluções que se apresentam como bioplásticos ou plásticos biodegradáveis ou plásticos de origem bio ou qualquer coisa do género há várias designações neste momento que até são bastante confusas para quem está de fora desta discussão. Portanto, muitas destas soluções são elas próprias também consideradas plásticas e portanto estão incluídas na diretiva. Portanto, se nós vamos proibir por exemplo os talheres de plástico ou os pratos de plástico ou os copos de plástico ou o que seja se eles forem neste tipo de material eles também vão ser proibidos. Esse é um aspecto não é o principal para nós mas isto é um aspecto importante. Depois, o principal posso dizer é que não muda nada com estas alternativas. Portanto, aquilo que nós temos não muda nada no modelo que é verdadeiramente onde está o problema que é o modelo do descartável que é nós usarmos as coisas muitas delas por exemplo na questão do plástico é um material altamente durável resistente durante curtíssimos espaços de tempo não é? Portanto, um curtíssimo espaço de tempo portanto, não valorizamos verdadeiramente aquele material e portanto quando nós usamos um bioplástico ou um plástico biodegradável muitas vezes nós não estamos a mudar nada no modelo nós estamos a tentar encontrar manter exatamente o mesmo consumo mesmo produção e consumo só que estamos a usar um outro material ora, as coisas não vêm do ar não é? Portanto, nós temos que pensar que mesmo que sendo um bioplástico ou sendo de fontes à base de plantas ou o que seja essa fonte tem sempre que existir e se nós pensarmos na quantidade imensa nos milhões e milhões de toneladas de plástico todos os anos são colocadas no sistema não é? De novo de novo no sentido que todos os anos há aquela enorme quantidade a entrar no sistema se nós pensarmos que vamos substituir essa enorme quantidade desse material por outro material nós vamos ter que ter uma enorme quantidade de fontes eu acho que já tenho isto para aqui já estava a falar sem partilhar convosco mais esta parte da apresentação porque de facto isso para nós é muito importante a pressão vai se nós não alterarmos o modelo a pressão vai acontecer vai ser em outro sítio não vai ser se calhar na produção do petróleo vai ser se calhar na produção ou de algas ou determinado tipo de planta ou o que seja porque agora surgem projetos muito interessantes e se calhar alguns já tiveram contato com eles em que se fala por exemplo de utilizar as cascas das batatas ou utilizar qualquer coisa que nós neste momento consideramos como um resíduo um resíduo orgânico um bioresíduo que nós estamos a usar e que depois podemos usar para produzir os plásticos mas o facto é que se nós quisermos verdadeiramente substituir o plástico fóssil por este tipo de soluções as cascas não vão ser suficientes vamos ter que ir à batata ou vamos ter que ir à maçã ou vamos ter que ir a outro tipo de plantas muitas vezes para ter acesso a recursos suficientes para produzir dentro deste modelo do descartável e portanto a pressão sobre os limites do planeta não vai diminuir pode até em alguns casos aumentar dependendo dependendo do que estivermos a falar portanto para nós o que é fundamental é alterar o modelo de produção e consumo e só com a alteração desse modelo é que nós vamos poder alterar outros indicadores nomeadamente por exemplo trabalhar para a neutralidade carbónica etc fala-se muitas vezes destes grandes chavões mas depois as medidas que são apresentadas para acompanhar os grandes chavões não mudam estruturalmente o sistema enquanto nós não mudamos estruturalmente o sistema nós não vamos ter resultados diferentes um outro aspecto muito importante é que a questão da biodegradabilidade dos materiais não está garantida por exemplo há vários casos de determinados polímeros portanto determinadas soluções que são encontradas e que são biodegradáveis em solo mas já não são no mar e muitas delas por exemplo nem sequer são biodegradáveis os bioplásticos ou às vezes aparecem os bio-based solutions muitas vezes nem sequer são biodegradáveis e em muitos casos misturam esta componente mais bio com uma componente tradicional de plástico ou de outros materiais semelhantes e portanto do ponto de vista do tratamento final são um pesadelo maior do que imaginem imaginem terem um garfo que mistura elementos orgânicos podemos dizer assim não é? portanto de plantas se quiserem ou de qualquer outra proveniência com o plástico comum ou uma resina qualquer pronto no final o que é que nós temos? algo que não pode não pode ir para a reciclagem dos orgânicos dos bioresíduos mas também não pode ser reciclado com outro plástico porque é completamente diferente não é? e os plásticos muito embora sejam um material pronto com algumas características positivas de facto em termos de reciclagem cria imensos problemas porque se estamos a usar o mesmo polímero mas usamos um aditivo diferente por exemplo para dar uma cor isso pode impedir uma reciclagem se foi usada uma cola se foi usada uma tinta isso já impede a reciclagem portanto o plástico não é um material fácil de integrar digamos assim na economia circular alguns polímeros são o PET o HPDE portanto há alguns que são mais fáceis de integrar e com os estímulos certos no mercado eles vão ser integrados mas há muitos outros que não o são depois em termos de comunicação de facto é um pesadelo esta questão dos biodegradáveis não é porque nós termos que explicar às pessoas qual é o plástico que deve ir para o ecoponto qual é o plástico que parece exatamente igual em muitos casos parece exatamente igual que deve ir por exemplo para a compostagem para a compostagem industrial mesmo assim pois causa problemas pronto ou seja ou deve ir para os indiferenciados portanto é muito complicado de comunicar e depois há outra mensagem contra o território que essa pessoa tiver aquela ideia de ah mas isto é biodegradável é tipo como se fosse um caroço de maçã não é e portanto a tendência que infelizmente ainda é muito marcada de abandonar um ambiente certamente vai se manter não é ou até agudizar-se eventualmente portanto há aqui muitos 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 sinais digamos assim e depois pode também prejudicar o próprio sistema de reciclagem como eu já expliquei atrás eu achamos estou a alongar demasiado vou continuar portanto como é que nós propomos de facto está já aqui muito o pensar no início se eu quero colocar qualquer coisa no mercado pensar como é que eu vou desenhar aquele produto se é mesmo necessário e se consigo fabricar sem incluir substâncias tóxicas que é um outro elemento muito importante que eu hoje não vou falar porque isso dava uma outra sessão a questão da segurança dos materiais que nós usamos para a nossa alimentação e o problema não está só com o plástico que garanto está com muito papel e etc depois claramente a questão da reutilização a utilização de recargas os incentivos que levem a que as pessoas possam usar mais as decisões de reutilização e de recargas é muito importante pôr os sinais certos e os sinais normalmente tendem a ser fácil acessível e claramente a questão financeira que é fundamental para as compras como todos sabemos para a gestão do orçamento familiar reciclagem é mais simples portanto como eu dizia há pouco restringir materiais há materiais que não devem entrar mesmo em circulação e garantir uma cadeia de produção mais limpa para que nós possamos ter confiança no próprio produto reciclado porque infelizmente há algumas propostas que a União Europeia tem andado a defender até pelo mundo infelizmente que é de que o material reciclado não tem que cumprir as mesmas regras que o material virgem em termos de pureza em termos de não presença de substâncias tóxicas e etc não tanto por embalagens alimentares obviamente que aí a regra é mais restritiva mas noutros contextos e por exemplo nós recentemente colaboramos num projeto de análise de brinquedos de pentes feitos a partir grande parte deles feitos a partir da reciclagem dos plásticos de computadores de equipamento elétrico e eletrónico que muitas vezes são plásticos portanto para já são produtos com maior duração portanto foram produzidos já se calhar alguns deles há 10 ou 15 anos quando chegam já no formato de um novo produto e que usaram na sua constituição substâncias químicas que neste momento são proibidas porque foram classificadas como muito perigosas algumas delas são poluentes orgânicos persistentes e portanto o que é que acontece como não há um controlo esses resíduos que deveriam ser de ter sido classificados como resíduos perigosos e tratados como resíduos perigosos acabam por entrar no sistema e vêm ter às nossas casas inclusive até em brinquedos de criança atenção estes artigos estamos a falar de artigos normalmente vendidos em lojas de baixo custo não propriamente as grandes marcas que têm um controle de qualidade muito superior portanto a questão de termos confiança no produto reciclar é fundamental para que nós a própria economia circular possa ter sucesso depois há algumas medidas promissoras que nós estamos a acompanhar nomeadamente eu não sei se têm essa noção mas nós temos uma lei aprovada a nível nacional que não tem nada a ver com a União Europeia de termos um sistema de depósito para as embalagens de bebidas a partir de janeiro de 2022 agora está a decorrer um piloto se depois quiserem podemos falar mais sobre isso nas questões mas de facto temos esta lei que é muito importante temos a tal legislação que o Estado e também a diretiva de Plásticos do Único e não só e outras diretivas europeias que estão em transposição neste momento na área dos resíduos também com metas muito interessantes e depois a questão da própria opinião pública estar muito ciente deste problema depois em termos das embalagens deve haver uma aquele tal ponto verde que há pouco falava também a forma como as embalagens ou o preço a que cada embalagem entra no mercado também deve ser diferenciado consoante as características dessa própria embalagem em termos de circularidade se é mais fácil se é possível reutilizá-la ou não se não é possível reutilizar se é facilmente reciclável ou não se não é deve ser penalizada para que é para darmos sinais neste caso não é ao cidadão mas é à marca não é que está utilizado por nenhum tipo de materiais depois eu não quero na armadilha substituir o tal descartável por outro descartável mesmo que seja de outro material a aplicação da era aqui a gestão de resíduos e depois também é muito importante a gestão da credibilidade dos dados por isso que eu comecei aqui a apresentação com aqueles dados nacionais e ia falar-vos da nossa diferente interpretação dos dados que são dados oficiais e portanto para nós é fundamental que nós possamos ter também aqui uma rede de informação e com dados concretos fiáveis em termos de alguns exemplos portanto eu falava-vos há pouco dos sistemas de depósito o tal que nós vamos ter eu lembro muito bem deste sistema que é aquela ideia de quando nós compramos neste caso aquilo que vai ser aplicável a partir de janeiro de 2022 é às embalagens de bebidas imaginem vocês vão a um supermercado e compram uma garrafa de água e uma garrafa de sumo uma embalagem de sumo não é? se for de vidro de metal ou de plástico vão pagar uma para ou um depósito podemos dizer daí vem o nome um depósito que pode ir sei lá pode ser 5 cêntimos 10 cêntimos por cada embalagem que compram e esse valor só vos é devolvido quando vocês voltam a devolver aquela embalagem seja ela uma embalagem descartável seja ela uma embalagem tanto uma embalagem do uso único ou uma embalagem reutilizável o sistema vai ser o mesmo infelizmente a lei não prevê ainda a reutilização prevê a sua aplicação às embalagens descartáveis mas o sistema vai estar lá e a partir do momento em que nós temos que levar as embalagens todas a um dado local pois se houver os sinais certos no mercado se eu quando for comprar a tal água ou tal sumo se a embalagem que está ao lado for reutilizável e mais barata que deve sê-lo porque a embalagem ali não se torna um resíduo numa embalagem reutilizável a embalagem volta a ter várias vidas e portanto nós só deveríamos pagar o conteúdo dentro da embalagem e não a embalagem em si portanto devia ser mais barato nós temos de trabalhar para que o mercado dê esses sinais e se assim for se houver esses sinais portanto se eu sempre tenho que levar a embalagem ao mesmo sítio posso perfeitamente optar pelo reutilizável sem grande perturbação para a minha vida e portanto no caso do sistema de depósito com reutilização depois o que acontece àquelas embalagens que são entregues é que elas são encaminhadas para higienização para reenchimento e depois voltam a ser distribuídos quando nós entregamos a embalagem seja reutilizável ou não nas máquinas ou manualmente se for uma loja mais pequena o que acontece é que é nos desenvolvido o tal depósito que nós pagamos inicialmente este é um sistema como eu vos digo vai aparecer nas embalagens de vidas mas também pode ser aplicado a outras áreas como veremos já um pouco mais à frente em termos de reutilização das embalagens de vidas portanto nós acreditamos muito que há esta possibilidade através da implementação do sistema de depósito quando nós temos o sistema de depósito vai ser mais fácil fomentar a reutilização se houver então estas outras esta discriminação positiva que eu vos dizia em termos de preço pode ser mais fácil se houver metas melhor ainda para o que vai obrigar a algum trabalho no sentido de fomentar também a reutilização defendemos o direito do consumidor a poder optar eu neste momento por exemplo eu raramente compro bebidas mas quando compro por exemplo se há cervejas para uma festa eu raramente consigo encontrar as cervejas em embalagem reutilizável tem normalmente sempre que comprar e estar perdida e portanto isso não respeita o meu direito enquanto consumidora quero ter o direito de chegar a uma loja se quiser comprar um sumo ou quiser comprar uma água e o poder ter disponível a embalagem reutilizada portanto nós estamos a lutar por esse direito também defendemos a inclusão de todas as bebidas e de todos os materiais nestes sistemas e claro são sistemas que vão implicar alguma transformação mas essa transformação nos próprios sistemas que hoje existem de distribuição podem ser importantes e podem ser até interessantes do ponto de vista da criação de emprego que é uma vantagem da reutilização da criação de emprego local mas houve um estudo aqui também feito neste caso para a realidade alemã mas onde se provou que a reutilização tem 50% menos emissões de CO2 de água isto quando aplicado a águas e refrigerantes quando se considera todo o ciclo do produto uma garrafa de vidro pode fazer cerca de 50 viagens portanto servir 50 vezes 50 famílias 50 pessoas o que seja e raramente é de facto abandonada e promove o emprego como eu vos dizia há pouco para as embalagens descartáveis portanto porque é um sistema que nós defendemos porque ajuda muitíssimo a aumentar a recolha neste momento com a questão dos ecopontos nós sabemos que muitas pessoas não colaboram não vão de facto lá colocar as embalagens sabemos muito que os ecopontos estão longe não é fácil não é muito prático e as pessoas também não têm muitos incentivos porque pagamos todos consoante o consumo da água e não consoante os resíduos que produzimos e portanto com este sistema de depósito há o incentivo financeiro que mesmo que a pessoa não se interesse porque pode ser 5 ou 10 cêntimos e achar boa tenho aqui 3 ou 4 embalagens não vou agora para o supermercado entregá-las só para receber 40 cêntimos mas há pessoas que se nós deixarmos aliás até havia um projeto penso que era na Suécia ou Dinamarca já não sei era um país nórdico em que havia até por exemplo imagina as papeleiras na rua tinham uma área específica em algumas cidades onde as pessoas podiam deixar as suas embalagens com depósito portanto tinham pago o depósito quando as tinham comprado que os poes eram recolhidos pelos sem-abrigo e que iam entregá-las e ficavam com algum dinheiro para si portanto o que acontece normalmente é que se a pessoa se a própria pessoa não tem interesse ou se por acaso abandona a embalagem como infelizmente ainda acontece muito há sempre alguém que pega naquela embalagem e vem entregar porque recebe depois aquele valor mesmo não sendo um valor muito elevado isso acontece e portanto isso leva a que leva a que haja um aumento muito significativo das taxas de recolha nos países onde se implementa este sistema reduz de forma drástica a poluição do ambiente para este tipo de embalagens não para as outras mas para este tipo normalmente é para as embalagens de vidas que se usa mais reduz também os custos para os municípios em termos de limpeza urbana e também em termos de posição e aterro porque há menos resíduos que vão parar ao circuito dos resíduos pelos quais as câmaras são responsáveis permite uma reciclagem de maior qualidade porque as embalagens não se vão misturar tanto com outro tipo mesmo que sejam outras embalagens podem estar sujas e etc portanto há sempre mais contaminação e permite uma maior qualidade do próprio material e de facto é um sistema que permite deixarmos de falar tanto em resíduo e passarmos a falar muito mais de recursos que é aquilo que as embalagens são são recursos depois nós as usamos são no antes e são depois também são recursos que a economia pode aproveitar portanto como eu vos disse a partir de 2022 teremos o nosso sistema a partir de 2020 já está a implementação e está o sistema de incentivo depois eu até tinha curiosidade de saber se algum dos presentes já teve contacto com estas máquinas que só existe uma por cada sistema de gestão de resíduos portanto não é muito mas pode ser que já tenha tido contacto e do nosso ponto de vista deve ser alargado como eu disse a todas as áreas sumos, vinhos, bebidas e outras bebidas e bem como todos os materiais e é também um promotor de emprego temos sacos plásticos o que nós defendemos é muito rápido eu vou pôr aqui mas portanto nós defendemos de facto que todos os sacos devem ser pagos todos independentemente do material em que são feitos e só dessa forma e claro e nós podemos levar os nossos ou seja a questão é nós temos que pagar se não temos mas se levarmos os nossos eles são aceitos e nós podemos usá-los não só para os transportes das compras mas mesmo quando nós vamos comprar a fruta o pão os legumes eu da minha experiência não tenho tido problema nenhum quando levo os meus sacos mesmo em grandes supermercados também não vou assim a tantos mas quando vou e levo não tenho tido problema mesmo até para o pão tenho levado sacos tradicionais e tenho conseguido e portanto é algo que nós também queremos que seja fomentado mas só acreditamos que vai mudar verdadeiramente quando começarem a pagar os sacos de outra forma isso não vai acontecer pronto houve uma proposta que é suposto ter entrado em vigor mas que ainda não entrou do Partido Ecológico Os Verdes da proibição de sacos de plástico fóssil para frutas e pão mas do nosso ponto de vista é uma má nós dizemos isso publicamente porque também os informámos informámos inclusive à Comissão de Ambiente de que era uma má medida porque proibir um só para substituir por outro como eu vos disse há pouco e não vou voltar a sublinhar não resolve nada simplesmente substitui um material para outro que não é necessariamente uma coisa boa portanto aquilo que nós defendemos é que se fossem todos pagos e assim houvesse um estímulo à reutilização e pode depois prejudicar também obviamente o sistema de reciclagem esta solução que o PEVA apresenta bom isto são outras soluções que por exemplo esta solução que aqui vos trago é um exemplo que está a ser usado para embalagens embalagens quando digo embalagens de produtos portanto imaginem que vocês vão mandar uma encomenda para alguém pode ser pronto quer que seja ou que encomendam alguma coisa de roupa ou que seja uma loja etc portanto este sistema da REPEC o que permite é que outras pessoas também pagam uma tara um depósito quando encomendam por este sistema portanto encomendam imagina encomendavam a Amazon mas escolhiam este sistema portanto o que acontecia era que tinham que pagar um depósito mas esse depósito depois ficava disponível para exigir que vocês iam depois fazer uma outra encomenda ficava sempre disponível e se não fizer a encomenda depois também tem o direito a ser reembolsados numa próxima compra pronto não tem que ser necessariamente através de manter o sistema de uma encomenda neste formato mas depois até isto chegava-vos a casa e depois pode ser dobrado coloca-se no correio e volta para a empresa e portanto reduz este é o estudo que eles próprios fizeram reduz 96% os resíduos de embalagem e é uma excelente solução que em Portugal ainda não vi aplicada mas que é porque ainda por cima a questão do comércio eletrónico das compras online tem aumentado muitíssimo e portanto não só nós temos que pensar em novas formas de reduzir o plástico no dia-a-dia nas compras tradicionais mas temos também que pensar para estas compras online em vários pontos depois é o sistema eu depois vou enviar-vos também a apresentação e portanto depois podem ver com maior atenção está aqui também o link para se quiserem ter mais informação sobre o sistema este é um outro exemplo muito interessante muito interessante nós tínhamos muito interesse em implementar em Portugal que é no takeaway é o mesmo sistema de depósito também embalagens reutilizáveis de depósito há aqui dois formatos em que a pessoa pode pura e simplesmente por exemplo a primeira vez tem que pagar o depósito mas depois pode ou ir sempre entregando e a higienização é feita no estabelecimento ou pode usar aquele recipiente podemos chamar-lhe assim em vários restaurantes depois há vários restaurantes aderentes que isso é muito importante para estas medidas terem sucesso que é não é cada loja ter a sua caixinha o seu recipiente mas é haver um sistema onde vários estabelecimentos por exemplo até numa cidade dos estabelecimentos que vendam comida para fora de serem todos aderentes ao sistema e portanto porque nós não vamos ter que buscar comida ao mesmo sítio muitas vezes até o almoço e etc portanto gostamos de variar e portanto é muito importante ter uma rede alargada e portanto isto já está a acontecer na Suíça também na Alemanha há outros exemplos não em plástico neste caso é plástico mas há alguns também por exemplo na Bélgica que é em metal a Índia tem um sistema há muitos anos de reutilização na entrega de comida portanto de imbalagens de recipientes reutilizáveis também em metal muito com grande com grande sucesso portanto nem sequer temos que inventar a roda só temos que trazer os bons exemplos para a nossa realidade de novo está a coisa aqui o ciclo explicado o link também para se quiserem saber um pouco mais os copos para café já é uma coisa mais conhecida neste caso pronto é também um sistema semelhante as lojas são aderentes e portanto as pessoas podem usar este copo em vários estabelecimentos também já há muitos já devem ter visto há muitas situações em que se disponibiliza às pessoas também até em supermercados já temos os copos de café ou de chá reutilizáveis que as pessoas podem levar para qualquer lado e também é uma outra possibilidade pois isto é um outro exemplo que é usado para muitas coisas que já não é só para bebidas pode ser usado para gelados pode ser usado para imensas coisas e portanto é que a pessoa pode ter o seu ou pode usar o tal sistema de desenvolvendo não é? Bom em termos de medidas estratégicas eu vou acelerar porque já vi que as horas estão a andar muito de facto a importância dos incentivos económicos e legais para promover os sistemas de reposição para nós nós consideramos que é fundamental também trabalhar a nível da tal responsabilidade alargada do produtor o tal pontinho verde nas embalagens para que os ecovalores daquilo que é pago por cada marca reflita o impacto ambiental e o contributo para a economia circular e a questão dos ecovalores e as taras devem sempre ser pensadas no sentido de tornar a reutilização competitiva porque a reutilização dá sempre um bocadinho mais de trabalho portanto é importante ter aqui outros incentivos para além da consciência que serve para alguns mas não serve para todos estabelecimento de metas também elevadas de reutilização as metas são fundamentais porque senão não se trabalha e depois também uma boa comunicação com os cidadãos em termos de como utilizar os sistemas de depósito poder usar as soluções próprias em contexto há muitas dúvidas que surgem sobre isto nós já pedimos um parceiro à ASAI exatamente por causa da questão do take away porque as pessoas chegavam-nos muito o feedback ah mas não é possível o estabelecimento onde eu vou diz que a ASAI não deixa porque depois a ASAI não deixa a ASAI diz que é proibido e não é verdade a ASAI não diz nada disso o que a ASAI diz nós temos o parceiro e podemos facultá-lo ele foi-nos enviado é público o que a ASAI diz numa linguagem extremamente complexa mas depois de ler uns quantos decretos de lei chegamos lá o que ela diz é que o facto de nós levarmos imagina vamos buscar um frango assado ou o que seja ou um outro comer qualquer e leva a sua própria embalagem o que é que acontece do lado do estabelecimento que vai servir a comida eles não podem reduzir em nada os cuidados que têm no sistema de garantir a segurança alimentar portanto têm que manter tudo como se fossem dar a sua própria embalagem portanto tudo tem que ser cumprido escrupulosamente é isso que o parecer da ASAI nos diz depois o que é que diz também diz que o recipiente que nós levamos tem que ser apropriado e estar em condições para levar comida então eu não posso ir buscar uma sopa com um saco de papel não posso ir buscar comida com uma embalagem suja porque aí do outro lado a pessoa pode se recusar depois há os problemas se há uma contaminação se há um problema de saúde não é um problema digestivo quem é a responsabilidade e portanto é fundamental também ir desmistificando algumas coisas e clarificando outras também é importante as pessoas perceberem que de facto a responsabilidade de quem está a servir a comida termina ali a partir dali nós somos responsáveis pelo próprio higiene do nosso isto quando nós levamos os nossos próprios recipientes obviamente portanto para os sistemas funcionarem melhor portanto estes seis sistemas de depósito de reutilização as soluções partilhadas que eu já vos disse com um número alargado de participantes das entidades aderentes os três iniciativos financeiros bom marketing e comunicação dar formação dar visibilidade às soluções reutilizáveis nada vale ter um copo reutilizado por exemplo para o café agora nós não tínhamos tanto esse hábito andar com os cafés de lado para o outro mas pronto porque é mais a bica não é? mas ao outro e está escondido num armário portanto não haver uma boa comunicação uma proatividade para promover estas soluções uma capacitação também sobre questões de higiene e segurança alimentar e uma certificação dos sistemas de reutilização porque também até em termos por exemplo de higienização e etc há aqui aspectos que nós temos de ter em conta e que devem estar garantidos nós temos de sentir tal como há pouco eu dizia que temos de nos sentir seguros também com os materiais que são reciclados nós também temos de nos sentir seguros com os sistemas de reutilização coletiva em que todos usamos materiais pronto e peço desculpa eu alonguei-me um bocadinho mais do que estava à espera mas pronto em mim é também um bocadinho comum e portanto estou agora totalmente disponível para questões que tenham comentários também nós não somos um grupo muito grande já estou a ver portanto como tinha combinado aqui com a Belém no início neste caso portanto se quiserem em vez de estarem até a escrever podem nós podemos dar-vos autorização e podem usar da palavra falar mesmo diretamente colocar as vossas questões portanto vamos aproveitar ainda temos aqui mais de meia hora justamente temos a primeira pergunta de Francisco Leal Francisco diz Olá na sua opinião faria ou não sentido todas as empresas nomeadamente as do setor secundário terem obrigatoriamente de ter uma função de recolha dos recíduos dos seus produtos e da reciclagem isto é seriam as empresas a receber os seus próprios recíduos e o reciclar assim haveria muito menos impacto extrativista na medida em que os recursos necessários já estariam a circular quais seriam as principais dificuldades da implementação de um sistema deste tipo ou será que estou a sonhar obrigado estou aqui a ver agora a questão é assim os sistemas há uma coisa importante quando nós falamos por exemplo de sistemas de reutilização tendencialmente os sistemas de reutilização implicam esse retorno do resíduo ao local digamos assim onde o produto é embalado não é se pensarmos sempre nas bebidas ou em outras bebidas iogurtes ou o que seja a reutilização implica essa ligação muito mais próxima do produtor e o resíduo ou que não é um resíduo naquele caso que não é um recurso a embalagem mantém-se como um recurso até ao momento em que ela deixa de ter as condições necessárias para garantir a segurança e há essa ligação maior e por isso também há um cuidado na escolha dos materiais para o fim que se destinam portanto em termos de durabilidade da própria aparência que aquela embalagem consegue ter durante o tempo depois tem que ser lavada tem que ter uma rotatividade e portanto isso tem o seu impacto portanto do ponto de vista se pensarmos se pensarmos em sistemas de reutilização essa ligação muitas vezes existe não é no caso da reciclagem que parece-me ser mais até o seu ponto aqui no caso da reciclagem há ganhos há ganhos em termos de sistemas comuns portanto em não ter que ser cada empresa a ter que ir a recuperar os seus resíduos que depois vão estar muito espalhados não é por exemplo no caso da reutilização o que é que acontece nós vamos a um sítio mas noutros casos nós não vamos não vamos levar a um sítio vamos se calhar deixar em muitos locais portanto torna-se mais difícil depois cada empresa ter que ir buscar sei lá mesmo até neste sistema do depósito como estamos agora a pensar para Portugal as empresas não são as empresas que vão buscar a cada supermercado portanto há de haver uma empresa que é responsável pela recolha de todos esses esses recursos vou chamar-lhe recursos e portanto há esse esse trabalho que é digamos assim conjunto alguém que faz por todos tem normalmente ganhos de eficiência muito grandes onde é que nós podemos trabalhar para levar a que quem coloca no mercado esteja mais consciente deste aspecto sem ter os resíduos à porta digamos assim nesta competência da reciclagem é realmente na responsabilidade alargada do produtor que é um sistema assim teoricamente tem muitas virtudes na prática não tem tido porque os sistemas têm sido pensados estes sistemas de responsabilidade ligada ao produtor inclusive a questão do ponto verde para as embalagens têm sido pensado numa lógica linear portanto não há verdadeiro incentivo para eu ter um material mais facilmente reciclável que pode ser facilmente integrado no próprio pronto no circuito da economia portanto a partir do momento que é colocado no ecoponto vai para uma gestão de triagem é separado depois vai para uma empresa de reciclagem e depois volta porque é assim as empresas de reciclagem só vão reciclar aquelas embalagens se depois tiverem quem lhes compre o material porque senão não é um tem que ser um tal círculo não é tem que ter um circuito senão as coisas não funcionam bem e aí é muito importante de facto para já quem coloca está a colocar no mercado tem esses sinais e depois que haja outro tipo de sinais uma coisa que nós defendemos também é que como é que eu ia dizer a integração de matéria virgem na economia devia ser taxada ou seja quando nós temos um fluxo que vem da reciclagem e temos confiança nesse fluxo temos a segurança do material não é não ter as suas tóxicas etc nós precisamos aqui de um incentivo para que ele entre no mercado porquê? porque as matérias-primas neste momento nomeadamente o plástico são muito baratas e portanto para alguém que está a produzir algo pronto a produzir os seus produtos é às vezes mais económico mais fácil é a tal história como eu vos dizia há pouco da reutilização e das soluções é mais fácil serem sustentados é mais fácil usar a matéria virgem do que usar a matéria reciclada portanto nós temos que mudar as condições a vários níveis desde aquilo que entra no mercado portanto trabalhar aqui com os produtores das marcas portanto quem tem as marcas não é? que quer colocar produtos no mercado mas também trabalhar se calhar até ainda antes disso que é quem está a produzir essas embalagens deve ter um incentivo para usar o material reciclado que nós conseguimos recuperar com qualidade portanto há aqui muito trabalho a fazer a ideia da responsabilidade legal do produtor é um bocadinho aquilo que o Francisco estava a dizer que é cada entidade que coloca no mercado ter a sua responsabilidade mas nós temos que melhorar muito em termos de da assunção das responsabilidades de cada um ou seja tem que haver muito maior diferenciação para que as marcas sintam a pressão para mudar pronto e depois tem que haver compreensão da nossa parte que ainda hoje estava a falar com um colega meu que tinha falado teve uma reunião com o CEO de uma grande empresa pronto de laticínios que fez uma alteração na embalagem para usar menos plástico naquele caso era usar menos tinha retirado as tampas portanto tinham agora uma cobertura de alumínio portanto uma folhinha uma pequena folha de alumínio que tinha tirado a tampa de plástico e eram milhões de tampas de plástico que eles tinham retirado do mercado anualmente e recebiam imensas reclamações dos clientes que criam as tampas nós também temos de ter aqui alguma capacidade de perceber que há que haver um esforço de parte a parte nós não podemos imaginar que vamos resolver o programa do plástico e continuando a consumir o plástico como consumimos até agora tem que haver mudanças tem que haver mudanças pronto não sei se respondi se não se não tiver respondido Susana temos uma outra pergunta que é sobre o documentário da história do plástico que diz boa noite também é Susana Santos diz boa noite infelizmente só agora é que me pude unir haverá possibilidade de rever o documentário em algum outro momento? É assim eu até posso deixar aqui a referência que é eles estão abertos portanto The Story of Stuff que é a organização por trás do The Story of Plastic eles estão abertos se vocês procurarem por The Story of Plastic vão dar à página e na página eles estão totalmente abertos a visualizar eles disponibilizam o link imagina que vocês querem organizar um evento para a vossa comunidade não é? ou no vosso bairro ou portanto eu acho que eles têm algumas tem que ser uma organização portanto não pode ser tem que ser uma ONG mas às vezes também há uma ONG local disto ou daquilo nem que seja uma ONG cultural e eles disponibilizam gratuitamente portanto o único problema que eles têm é este que é as pessoas têm que ver o documentário num dado momento e depois reunirem-se todas numa sala para falar sobre ele pode ser virtual por exemplo podem fazer isto virtualmente também mas há esta dificuldade não podemos ver todos juntos numa sala ou mesmo que seja virtualmente estamos todos no mesmo momento a ver o documentário eles escolheram este modelo e nós também vamos respeitar porque eles tiveram muito trabalho e temos que lhes agradecer o trabalho que tiveram a realizar este documentário e trazerem-nos esta mensagem que eu acho que é muito importante mas só para dar esta noção que vocês também podem ver o próprio documentário ou podem organizar iniciativas em torno do documentário e até se quiserem imagina que vocês não têm nenhuma organização mas querem organizar uma visualização para a vossa pronto para que seja para os vossos colegas de trabalho também podem falar connosco porque nós podemos fazer esse pedido e pronto depois disponibilizamos o link e vocês usam só vos vou enviar também depois a única coisa que eles pedem muito sinceramente é que depois respondam a um inquérito pronto eles querem ter o vosso feedback é só isso que eles pedem portanto consegue sempre arranjar a forma de poderem até visualizar este documentário e levá-lo a mais pessoas portanto ele está disponível para que isso possa ser feito portanto acho que podemos aproveitar neste momento se quiserem ver é como eu disse eu não sei até que ponto até quando é que ele vai estar ativo o link deve estar para expirar deve expirar se não for à meia-noite há de ser nas primeiras horas da manhã foi assim que aconteceu na outra iniciativa que nós tivemos também teve ainda teve porque o que eles dizem é que o link expira no momento em que começa o debate portanto supostamente o link teria expirado às oito da noite mas eu tenho esperança que seja como da outra vez e eu não tenho expirado e se terminarmos a horas pode ser que não tenha a oportunidade desta noite ainda ver o documentário temos uma outra perguntinha do Patrick que ele diz no caso português existe uma percentagem de lixo a ser exportado se do caso alemão uma grande parte do plástico considerado como reciclado simplesmente foi exportado terminando nos trópicos no meio ambiente sim isso é bom pronto e depois entramos numa componente mais técnica felizmente estas novas diretivas que eu vos disse que vão entrar em vigor em breve já deviam estar mas pronto a transposição está atrasada vão ajudar a resolver um bocadinho essa confusão porque é assim ainda por cima as taxas de reciclagem na Europa neste momento são calculadas como o Patrick dizia muito bem quer dizer não estava a dizer isso mas é isto que causa muito esse problema que é aquilo que é recolhido portanto não é aquilo que é efetivamente reciclado que vai para a empresa ou que sai da estação de triagem já separado para poder ser encaminhado para reciclagem mas vai passar a ser assim e isso vai ser para muitos países inclusive para Portugal vai ser um problema bastante grave porque é assim nós temos vamos ter metas muito exigentes nós em 2000 e são muitos números em 2025 nós vamos ter que reciclar dos nossos resíduos imagina os resíduos urbanos as 5 milhões e 200 mil toneladas que tínhamos ali nós vamos ter que reciclar em 2025 55% em 2030 60% e em 2035 65% para terem uma ideia quando nós pensamos na caracterização dos resíduos que nós temos pronto os resíduos urbanos cerca de 70 73% são considerados resíduos potencialmente recicláveis entre os textos os orgânicos os plásticos o papel o metal esses são os potencialmente recicláveis os restantes são aqueles pronto são considerados como quase recicláveis não é? pronto não são fáceis de integrar na economia nem são fáceis de se fazer o que quer que seja daquilo no final da sua vida nós vamos ter que reciclar 65% portanto nós temos 73% que são não é 65% 73% como agora é 65% em 100% onde nós temos 73% mais ou menos em 100% que é potencialmente reciclável portanto vão ser metas de uma exigência brutal mas vão ser também muito mais criteriosas porque nós vamos ter que contabilizar o que é reciclado aquilo que efetivamente é encaminhado para reciclagem não é o que entra na estação de triagem e isso é positivo do nosso ponto de vista é positivo o que nós queremos é saber isso não é ter ideias erradas do que é que está a ser encaminhado ou não para nós isso não nos serve para nada nós não queremos saber dos números que são apresentados ao Eurostat nós queremos é perceber de facto os materiais que entram na nossa economia quanto é que nós conseguimos voltar a reintegrar e não desperdiçarem aterro ou queimar e portanto aquilo que acontece portanto Portugal não é um grande exportador de resíduos de plástico nós temos uma nós usamos uma metodologia para reciclar alguns plásticos que muitos países não utilizam que é a reciclagem de plásticos mistos se calhar alguns de vós já se cruzaram com bancos de jardim mesas passadiços feitos em plásticos mistos e isso o que é que são os plásticos mistos são aqueles plásticos que ninguém sabe o que há de fazer não é há por exemplo há projetos nas escolas de recolha das escovas de dentes e eles vão para plásticos mistos vão para esta reciclagem de plásticos mistos mas não só muitos plásticos muitas embalagens que nós usamos no nosso dia a dia que não são não tem valor no mercado não são separadas para serem recicladas depois podem ir para esses plásticos mistos e fazer outros produtos claro que é sempre uma nós dignamos para um downgrading não é porque a partir dali depois não se consegue fazer nada aquilo fica naquelas extremamente pesado é denso é duradouro mas depois não se consegue transformar em mais nada aquilo quando chegar ao fim da vida pronto é terro no princípio à luz do que nós sabemos não sabemos pronto há sempre a inovação está sempre a avançar mas será difícil fazer o que é que seja daquilo que é uma mistura de polímeros não é que é uma coisa uma massa uma massa mas portanto esse é um problema por isso é que às vezes quando se fala e isso é abordado no próprio documentário embora mais numa lógica das marcas mas também dos próprios países que é nós falamos ai nós reciclamos nós fazemos isto e aquilo mas de facto e não é só com estes plásticos um equipamento eletrónico é uma vergonha o que se passa e portanto nós exportamos o nosso problema e isso estava lá muito bem explícito quando a China fechou as suas fronteiras ao plástico o problema é que muitos países tinham Portugal pelo que sei não é dos países que tem esse que tem o maior problema porque nós como digo temos assim algumas soluções para já não recolhemos muito portanto como ela não está separada vai para a terra vai para a incinerar não está separada não é e daquilo que separamos ainda temos esta solução das truplás é todas as truplás porque é a empresa que eu conheço que faz a reciclagem de plásticos mistos mas é a reciclagem de plásticos mistos que eu me queria referir temos uma outra perguntinha do José Fernandes diz que tipos de lixo português são tratados ou reciclados cá em Portugal e que relação tem com o total criado em Portugal e tratamos de alguma forma lixo que não é nosso? Bom a primeira parte portanto não tenho aqui os números todos às vezes não é fácil ter bem essa noção podemos dizer que o vidro é praticamente todo reciclado cá o papel também em princípio mas quer dizer ao fim e ao cabo mesmo que não seja tratado cá no sentido desintegrado na nossa indústria ele não vai para muito longe a partir de que fica no mercado grande parte dele ficará no mercado europeu mas pronto mas eu não tenho nós não seguimos os digamos como nós trabalhamos muito na área das políticas nós não seguimos tanto depois o final se vai para uma empresa portuguesa ou vai para uma empresa espanhola ou vai para uma empresa alemã ou vai para onde vai portanto nós não seguimos tanto essa linha não temos muita informação sabemos que temos indústria nessa área e portanto à partida há mesmo no caso do vidro acredito que seja praticamente 100% porque eles têm são necessitários em casco portanto certeza que mas depois também há uma outra coisa que é ou seja as empresas apresentam propostas não é? para comprar pronto aquele lote de material e ao fazerem isso portanto pode haver empresas estrangeiras que ofereçam mais e levam o material portanto é um mercado não é? quer dizer não é não há uma portanto quanto eu sei não há nenhuma preferência por empresas portuguesas é um mercado a funcionar pronto se houver uma empresa que oferece mais vendedor de país à partida poderá poderá mas pronto eu não gosto muito de falar sobre este tema porque não é um tema que eu domino muito são coisas que eu vou ouvindo às vezes não é? portanto não lhe posso dar muita informação sobre isso se tiver muita curiosidade o que eu lhe peço na minha apresentação está lá o meu e-mail mas eu também posso dá-lo de novo ele é muito simples é susana.fonseca arroba zero ponto ONG e portanto o que eu posso fazer é depois se me enviar um e-mail eu encaminho para o meu colega e ele responde-lhe com mais propriedade sobre o que acontece aos materiais aqui na por cima eu na zero sou responsável pela área da prevenção não é? ou seja eu gosto e quero e estou empenhada a trabalhar na componente da redução e reutilização para mim isso é o fundamental e portanto não acompanho tanto a reciclagem como eu dizia há pouco para mim é o fim da linha já portanto já é já é o menos interessante para trabalhar o menos relevante e portanto há colegas meus que já acompanham o tema dos reciclamentos há mais anos e portanto conhecem o sistema por dentro melhor do que eu e depois poderão responder muito obrigada porque estejas onde estiveres para tudo utilizam plástico então lá tudo isto algumas dicas de que se tem de fazer uma pressão a nível político se tem de mudar muitas coisas porque a nível de comércio para elas é muito mais fácil comprar embalagens plásticas porque também há muitos subsídios do governo para que elas consigam ter alguns preços mais baixos então se tem de fazer uma mudança muito forte a nível político que eu sei que o Cero está lá fazer um trabalho muito forte convidamos a todos os espectadores também para conhecer mais esta organização e se quiserem unir-se a esta organização a outra situação é também que podemos fazer no pequenino que também disseste lá muitas dicas e para mim eu já escutei aqui a dizer como faziam as nossas avós não é por exemplo levar o saco para ir às compras e coisinhas assim mas para mim foi por exemplo no documentário quando passam as imagens à Índia onde estás a comprar a granela na rua para mim isso é América Latina isso é América Latina eu sou mexicana então a situação é que para mim foi muito muito a dizer épa é verdade aqui em Europa eu quase não estou a ver isso para mim é muito esquisito ver pepinos qualquer fruta envolada com plástico pão pão com plástico já lá então mas a situação é que enquanto umas culturas estão a dizer isto já está a chegar já estamos a mudar e a trocar há umas outras culturas onde estão nos a trocar essa parte tradicional para ter esta outra parte do consumismo que também estão a dizer no documentário quais são os próximos espaços para fazer tudo isto do comércio vamos para a África vamos para inundar outros lados então eu sério gostei muito da tua apresentação porque aterras tudo e dices ok vamos conseguimos fazer isto conseguimos fazer isto muito trabalho ainda mas deixa-me um bocadinho como mais epa o meu coração já não está tão triste sinceramente depois a escutar de ti e pronto ainda muita possibilidade para tudo não sei se não há nenhuma pergunta não sei se tu queres dizer algo para fechar Susana sim eu por exemplo para mim uma das imagens que eu mais gostei até vou dizer rouei entre aspas porque até já estou a utilizar em algumas apresentações citando a fonte obviamente é aquela imagem da banheira da senhora na banheira com a colher de sopa a tirar a água e a torneira a deitar que é um bocadinho aquilo que nós estamos a fazer hoje em dia ainda não é porque nós não conseguimos parar a torneira e o mais incrível é que as provisões a nível mundial são para duplicar a quantidade de plástico que entra por ano em muito pouco tempo ou seja nós estamos ainda com a torneira ou seja as provisões mundiais apontam para que a torneira ainda vai abrir mais e nós continuamos com as nossas colheres a tentar esvaziar a banheira pronto que para mim é uma imagem eles são conhecidos por aquelas imagens animadas que são muito interessantes e aquela para mim é muito marcante porque de facto enquanto nós não pararmos a torneira dificilmente nós vamos conseguir porque nós podemos fazer limpezas não é? muita gente faz e ainda bem são ações de sensibilização muito importantes limpezas de praia limpezas de espaços naturais o que seja mas nós não vamos chegar lá assim nós temos que de facto ir à fonte e aquilo que a Belém estava agora a dizer eu acho que é fundamental que é fundamental quer dizer termos essa consciência que às vezes dizem ah mas há aqueles aqueles países que estão agora a ceder a determinados bens e que vão ter eu concordo plenamente ou seja porque eu acho que há uma grande injustiça no mundo não é? em que grande parte dos problemas ambientais que nós hoje enfrentamos foram causados por uma parcela pequena da humanidade e de alguns países não é? e portanto os outros agora estão todos a sofrer as consequências disso mesmo mas também acho que há uma enorme influência dos nossos maus hábitos ou seja nós exportamos os nossos maus hábitos não é? porque há muitos há muitos hábitos locais há muitas formas até por exemplo bem então se fossemos para a agricultura então meu Deus esse é o outro esse dava vários vários debates mas há muitas áreas onde os saberes locais a forma de fazer é muito mais sustentável e permite que as pessoas também tenham acesso aos bens e que e que possam viver bem e com qualidade sem terem que ter estas todos estes plásticos e estas mudanças desculpa mudanças que nós tentamos exportar porque somos nós que levamos isto para lá quando digo nós digo as grandes marcas que atuam nos vários países mas e quando nós fazemos acordos comerciais porque isto depois está tudo ligado eu também acompanho a parte dos acordos comerciais e os acordos comerciais muitas vezes o que facilitam é isto é que as empresas de fora cheguem com os seus modelos os implementem e que cada vez seja mais difícil aos países imporem outras regras não é? e e manterem até às vezes alguns sistemas que eles próprios têm portanto há muitos muitos fatores que de facto estão a fazer-nos caminhar no sentido contrário daquilo que nós deveríamos quando nós deveríamos estar neste momento era aproveitar esse conhecimento local esses bons hábitos locais e alguns deles é trazê-los para cá voltar a reintroduzi-los cá não é? nós cá falamos muito do granel já as lojas de venda à granel quer dizer agora temos as lojas de venda à granel porque antes era tudo depois passou a vir tudo uma boa parte das coisas embaladas mesmo assim Portugal não é o país pior na Europa há países onde de facto o acesso por exemplo às frutas aos legumes assim de forma livre é muito mais condicionado há muito menos variedade não é? e acesso até às vezes em termos de preço portanto nós mesmo assim por exemplo se formos a um mercado uma boa parte das coisas nós compramos nos mercados mercados municipais não é? nós podemos levar as pessoas não levam as pessoas podiam levar as suas próprias embalagens para trazer você é para a espera que alguém vai dar o saquinho alguém vai dar pronto portanto há aqui coisas também ainda positivas que estão a acontecer mas eu se calhar como nota final se não há mais nenhuma questão era mesmo deixar aqui este ponto quer dizer eu espero não ter passado a mensagem penso que não mas pronto de qualquer modo vou sublinhar todos somos muito importantes portanto a ação de cada um de nós a nível local com a tal colherzinha não é? são importantes porque se nós reunirmos todos com as colheres à volta da banheira pelo menos alguém há de perceber que aquela torneira tem que ser fechada um dia porque nós não podemos estar insolidamente com a colher na mão não é? mas é todos temos um papel do nosso aparte nós estamos de facto mais focados na torneira nós estamos a tentar parar a torneira mas precisamos muito que as pessoas também que os cidadãos se mobilizem para estas e para outras causas não é? para que nós possamos ter mais força junto dos nossos decisores não só dos políticos mas também dos empresariais porque eles precisam esses então ainda precisam mais dos sinais não é? porque depois estão a competir uns com os outros e por isso é que nós defendemos tanto a legislação porque sem legislação muitas vezes eles não se mexem por causa até da competição que têm uns com os outros e eles estão um bocado nesta área do plástico por exemplo nós já falámos com vários retalhistas e tudo e nota-se uma certa confusão confusão no sentido eles não sabem muito bem para onde é que eles já perceberam que os clientes querem coisas diferentes que não estão satisfeitos com a questão da utilização do plástico mas tem que fazer um grande esforço para tentar perceber para onde é que devem ir sem perder clientes depois vão para o do lado para o retalhista do lado porque ele por exemplo isso foi um dos grandes debates que havia em Portugal sobre a questão dos sacos de plástico os sacos de compras havia apenas um supermercado que era obrigatório o seu pagamento todos os outros diziam ah mas eu não posso pôr porque depois os clientes vão ao outro que não têm e isso só se resolveu com a legislação por isso é que nós defendemos tanto a legislação mas a Belém queria dizer qualquer coisa percebi sim muitas coisas e vais-me matar porque eu estava o tempo todo a ver o Facebook mas eu não atualizei e quando eu não atualizei então não vi que Carolina Carla Nuno todos estão a dizer aqui há perguntas aqui há perguntas por que não escuta então primeiro o Nuno está a dizer em relação ao exemplo das embalagens de takeaway num local onde ia com frequência informa-me que a açaí a-s-a-e os fiscalizou e proíbe que levemos embalagens de caça para colocar a comida e que as embalagens que servem têm de ser descartáveis pronto eu posso partilhar tanto o Nuno o Nuno se quiser enviar-me um e-mail eu posso partilhar consigo o parecer que nós temos e aí o que nós aconselhamos no sentido de poder levá-lo por exemplo ao estabelecimento e o que aconselhamos é que pronto que eles tentei obter algum falar não sei qual é o relacionamento que tem com o estabelecimento não é? com a pessoa mas consegui estabelecer ali um elo de comunicação de tentar se houver alguma coisa escrita nós podemos enviar uma carta à azar e nós zero não é? portanto para não ser nem a entidade nem o cidadão pronto não temos problema nenhum com isso nós podemos é de uma coisa escrita não é? porque o que acontece muitas vezes a nossa experiência que nós sabemos é que as pessoas para já muitas vezes quem lhes diz isso até não são não é a azar são as empresas de HACCP portanto garantem as tais cumprimentos das condições que fazem as fiscalizações são piores são muito piores que a azar não é? normalmente mas é verdade porque a azar às vezes não tem uma e não é só nesta área noutras áreas também já aconteceu que é a azar é tida como às vezes o bicho-papão para justificar tudo e mais alguma coisa mas depois quando a azar vai ao local eles não implicam com todas essas coisas mas é muito importante nós conseguirmos ter de algum modo acesso a algo escrito com esse tipo de informações porque se for só verbal assim de qualquer modo pode-se trabalhar que é imagino que ele nos consegue dizer qual foi porque eles devem ter um relatório da inspeção se eles foram lá deve haver um relatório de inspeção qual foi o dia qual foi o número da inspeção e nós podemos temos todo o interesse em seguir esse tipo de situações porque na maioria das vezes não é a azar que diz isso como eu digo nós temos esse parecer e que divulgamos quando e se quiser também o podemos traduzir porque ele sabe que não é imediato em termos de conferência ele tem que se ler nos quantos de vez de lei mas no final aquilo fica bastante claro portanto trai todo o gosto portanto o meu e-mail é susana.fonseca arroba zero.ong portanto de organização não governamental se se esquecer do meu também pode usar o zero arroba zero ponto ong também me chega portanto não há problema também me chega do meu colega temos uma outra da Carolina Gouveia ela diz em determinadas práticas não deviam mesmo de ser proibidas exemplo largadas de balões sim deviam sim deviam e os balões também bom quase deviam ser proibidos e várias outras coisas deviam ser pronto mas isso a Zé tem até às vezes uma visão um bocadinho não é radical mas quer dizer eu acho que há coisas e há nem há tantos balões mas há muitas coisinhas de plástico muitos os brindes que às vezes se dão aqui e ali há tanta coisa inútil tanta coisa inútil que nós não precisamos verdadeiramente tanto excesso de embalagem e não é só de plástico não é? nós não precisamos daquilo tudo mas assim claro quando nós proibimos é positivo mas também pode ser negativo por exemplo nós proibimos os balões de de material nem sei bem que aquilo é feito mas portanto proibimos os balões começam a aparecer balões feitos de outros materiais ou seja quando nós que é o que está a acontecer agora atenção com esta negativa de plásticos do Zuni que ainda não entrou em vigor só vai entrar em vigor a meados do próximo ano com as proibições e já há todo um mercado que eu vos falei não é? dá alternativas para tentar contornar a lei ao fim e ao cabo quando por exemplo uma das grandes razões para as proibições desta legislação da diretiva de plásticos do Zuni tinha a ver com a questão do abandono e do lixo da sujidade e das suas abandonadas por exemplo a questão dos pratos descartáveis ou os talheres descartáveis quer dizer se os talheres ou os platos não forem de plástico fóssil mas forem de um outro plástico qualquer ou um bioplástico ou o que seja corre exatamente o mesmo risco de ser abandonado e fazer poluição como os outros também faziam portanto aqui o fundamental e é isso que é muito importante perceber é mudar o próprio sistema agora a largada de balões é engraçado porque a minha filha andou numa escola que era uma ecoescola e é uma ecoescola e uma das coisas que eles faziam era a largada de balões até que foram avisados que eles tirava pontos e que era uma coisa muito negativa porque eles punham as crianças todas cada uma com um balão no dia de celebração tipo do dia da ecoescola porque achavam que aquilo é que era e depois era punham sementes no balão e pensavam que era uma coisa positiva porque há coisas que às vezes as pessoas fazem porque não têm a noção que não devem fazer como pôr o óleo pelo cano abaixo o óleo alimentar são fontes que são muito importantes que nós devemos sempre evitar o óleo pode ser aproveitado também para fazer biodiesel portanto há muitas coisas que as pessoas às vezes fazem por desconhecimento e os balões eu acho que caem nessa as pessoas gostam de ver o balão a subir e não pensam para onde é que ele vai é como também não pensam de onde é que vem o material para fazer o pratinho do bioplástico ah este é de bioplástico pois está bem e vem de onde que material é que foi usado para fazer isso e para onde é que vai a seguir onde é que vai pôr acho que pode pôr no mesmo sítio ou não eu sei que as pessoas não podem ser todas especialistas e não vão ser nunca especialistas nestas áreas porque cada um é na sua se eu for falar sobre outro tema eu também me sinto uma ignorante ignorante no sentido de não dominar não dominar o tema poder dizer coisas que não fazem sentido lançar balões como se estivesse a lançar balões notas áreas que não fazem sentido mas de facto é muito importante nós questionarmos as coisas e isso é algo que nós devemos instigar questionar mas porquê mas será que isto é melhor será que não é uma solução melhor uma coisa alternativa que não implica gastar material que não implica deitar fora logo depois numa pequena utilização e ser um bocadinho mais crítico isso é muito importante e não é só para o plástico serve para muitas coisas Outra pergunta é se haja-se que há falta de informação dos cidadãos que justifica que não façam separação dos resíduos em casa É assim eu sou como eu disse de início eu sou socióloga de formação trabalhei em investigação muitos anos trabalhei sobre não tanto sobre resíduos mas noutras áreas portanto perceber esta discrepância até que as pessoas dizem muitas vezes aquilo que depois fazem no seu dia a dia mas da minha experiência não tanto como socióloga mas mais cruzando porque nós na nossa vida cruzamos várias coisas a minha experiência como ambientalista eu acho que como eu dizia também no início é fundamental facilitar a vida às pessoas portanto as pessoas não são especialistas em resíduos não querem ser especialistas em resíduos não querem muito saber muitas delas e eu acho que isso é temos que aceitar que vai ser assim o que é que acontece aos resíduos a partir do momento que já não para eles não são úteis portanto nós temos que lhes facilitar a vida e o que é que a experiência em outros países que têm melhores resultados nos indica indica que quanto maior a proximidade há dois fatores muito importantes primeiro que é o que nós defendemos primeiro tem que estar próximo da pessoa portanto uma recolha porta a porta tem sempre melhores resultados do que uma recolha por ecopontos tem maior quantificação há maiores quantidades a serem recolhidas porquê? porque a pessoa não tem que se deslocar não tem pronto tem que saber os dias em que tem que colocar as coisas pronto mas aquilo que o tempo entra não é? entra digamos assim entra na nossa rotina e se houver uma boa sensibilização a informação aquelas resíduos que as pessoas podem pôr nos frigoríficos para saberem quando é que são os dias etc há muitas ferramentas que podem ser usadas para que as pessoas saibam quando é que devem colocar os seus resíduos para reciclar numa recolha porta a porta essa proximidade essa facilidade aumenta muito a participação e aquilo que nós defendemos é que essa proximidade deve existir deve existir para as pessoas poderem separar o vidro o plástico o metal mas também para os biorresíduos para os resíduos biodegradáveis e quando nós tivermos essa separação quando eu puder enquanto cidadão cidadã consciente separar esses resíduos e ficar apenas com o meu resíduo indiferenciado como lixo comum aquilo que nós defendemos é que a partir do momento que nós temos esse sistema nós devemos começar a pagar pelos resíduos que produzimos mas pagamos o que? pagamos desde logo que é assim normalmente que os sistemas do PES e o outro funcionam pagamos uma taxa fixa para todos que tem a ver com alguns custos do sistema e depois há uma componente variável que essa sim está indexada ou está ligada à quantidade de resíduo indiferenciado que nós produzimos quando houver esse incentivo as pessoas participam mais neste momento quem participa são as pessoas que já têm alguma consciência ou já têm porque às vezes também por exemplo no meu caso para terem uma ideia portanto eu ainda sou do tempo em que não havia recolha na rua seletiva nenhuma não é? havia o vidro começou a aparecer o vidro e etc eu o meu interesse por as questões do dos resíduos começou porque houve uma experiência na minha escola secundária atual escola em que puseram um contentor à porta da sala de professores para recolher papel nunca antes tinha havido recolha de papel em lado nenhum no município então eu via ali e eu comecei a levar tudo o que era papel em casa eu não andava na área de ciências não sei portanto fazia-me sentido comecei a levar tudo o que produzia em casa de papel andava a catar tudo desde os rolos final do rolo do papel higiênico até à embalagem da farinha levava tudo no saco e tinha que dar meia hora a pé portanto já não era uma pessoa bem normal aquilo já havia ali qualquer desvio qualquer mas levava ao papel e depois aquilo criou teve visão e a uma dada altura os professores deixaram de de crer a caixa a recolher o cartão à porta da sala de professores aquilo criava uma grande confusão e acabou-se o projeto e vocês não imaginam o problema que foi para mim perceber que havia uma coisa que podia ser encaminhada para ser usada de forma lógica não é? como um recurso ainda e eu depois não podia fazer nada com aquilo causou-me um problema eu tinha se calhar 17 anos não era nada ambientalista no sentido de não estava envolvida em nenhum movimento os meus pais não estavam envolvidos em nenhum movimento mas foi uma coisa que não me fez sentido do ponto de vista lógico não é? se eu tenho o recurso posso aproveitar porque há muitas formas de nós chegarmos às pessoas há pessoas para quem eu dei formação durante vários anos a turmas muito muito diversas tinha pessoas às vezes de 50 e outras de 16 na mesma turma era formação em cozinha eu dava área de inscrição ambiental portanto área ambiental e tinha pessoas muito diferentes por exemplo às vezes as pessoas com menos formação e muito mais velhas este conceito por exemplo até da própria sustentabilidade não a palavra em si mas quando é explicada ou esta questão de uma economia circular para eles fazia todo o sentido porque eles vinham de uma cultura como eu também ainda vi não é? a cultura da reutilização uma cultura de aproveitamento do recurso não é? e isso fazia isso encurava ali a mensagem nós também temos de procurar as mensagens que para as pessoas fazem sentido e não é para todas que a questão das alterações climáticas é importante ou a questão da proteção do ambiente ou o que seja algumas podem ser assim questões mais concretas mas de qualquer modo para ser mais específica a questão é ter um sistema de maior proximidade bem desde logo eu sendo desta área mais da prevenção é evitar quanto menos tiver melhor ou seja quanto menos resíduos tiver que gerir melhor portanto se conseguirmos ir promovendo políticas que reduzam a quantidade de resíduos que as pessoas estão a produzir porque as pessoas não levam tanto resíduo para casa tanta embalagem etc excelente não é? mas a partir do momento que elas estão em casa é proximidade e comunicação com as pessoas obviamente e depois tem que haver um benefício por separar e o benefício por separar é onerar aqueles que não separam portanto onerar a parte do resíduo indiferenciado para terem uma ideia há situações muito interessantes por exemplo em Itália e em Espanha que é para não dizermos se vamos falar da Alemanha ou do que seja portanto países mais do sul com as nossas características onde o resíduo indiferenciado que é aquilo que fica depois de separar tudo o que é seletivo portanto o papel as embalagens o orgânico etc era recolhido de 15 em 15 dias vamos perguntar até podemos perguntar no meu caso isso já acontece porquê? porque eu tenho uma casa que permite ter compostagem eu faço compostagem doméstica tenho uma quinta ao lado com muitos animais que comem tudo aquilo praticamente que nós não portanto o meu resíduo indiferenciado é mínimo portanto é possível e posso-vos dizer que é possível sem um grande esforço é possível para que eu tenha a ajuda da quinta pronto se não tivesse a quinta se calhar há coisas que eu não punha na compostagem doméstica que não podem ser colocadas e que tinha que eventualmente colocar no resíduo indiferenciado mas é muito possível nós termos o resíduo indiferenciado mínimo sem cheiros porque a questão do problema do lixo é a questão dos cheiros é o principal problema o cheiro a atração dos vetores até não é os mosquinhas etc mas quando eu tenho neste sistema geralmente o que funciona é por exemplo três vezes por semana temos a recolha dos orgânicos que é o problemático problemático o mais problemático dos resíduos são os orgânicos os orgânicos ou quem tenha fraldas e pronto geralmente as fraldas também são problemáticas mas também há pronto há reutilização por exemplo também é possível e nestes nestes não é projetos nestas regiões onde se conseguem atingir estes resultados muitas vezes há trabalho também a esse nível que é olhar para aquilo que está no indiferenciado e tentar ir reduzindo por exemplo elas têm projetos onde as fraldas os bebés usam fraldas reutilizáveis mas há uma lavagem centralizada e uma distribuição centralizada não é cada mãe normalmente são os exemplos mais que acabam com esta carga a ter que cuidar das fraldas de cada menino não há uma empresa pode ser uma empresa da comunidade que presta um serviço e por isso também é paga obviamente e oferece e depois juntamente por exemplo com os infantários criam sistemas que permitem facilitar a vida às famílias para a utilização da reutilização porque as fraldas eu usei na minha filha e sei que não é a mesma coisa que usar uma fralda descartável pronto portanto temos que trabalhar aqui nestes pontos para facilitar e irmos conseguindo reduzir ao máximo também o resíduo que produzimos mas a questão de onerar aquilo que é produzido principalmente diferenciar quem colabora e quem não colabora é fundamental mas para nós zero isso só deve acontecer a partir do momento em que as pessoas tenham as condições para separar com facilidade a partir daí não há razão nenhuma para nós não onerarmos quem não é fazer pagar quem não colabora Tinha de passar Tinha de passar Tinha de passar não é? Tinha de passar Diz A falta de A falta de divulgação Diz para zero para zero para a recolha das garrafas é preferível um sistema de incentivo como existe agora ou um sistema de tar A adição A adição O sistema de incentivos tem tido bons resultados Outra pergunta A padronização das embalagens de venda não permitiria a implementação de um sistema global de retorno? Outra pergunta que é temos aqui uma pergunta no sumo diz como potenciais agentes de mudança na audiência desta noite para além de comportamentos individuais ou de consumidor existe alguma recomendação ou prioridade para a ação no nosso dia a dia? E também a Susana Santos está a dizer que neste sentido que tiveste a dizer um bocadinho sugiro aplicação óleo uma aplicação que faz a ligação entre pessoas que fazem compostagem em casa ou têm animais e que por isso aceitam resíduos orgânicos e outras pessoas não é óleo chama-se share waste Pronto? Não há mais? Ok Ok Fizeste bem por todos juntos só não saímos daqui a cada uma faço aqui um despeço gigantesco Como é que nós preferimos em termos dos sistemas de recolha de garrafas claramente a questão da tara do depósito o depósito porquê? Porque o incentivo alguém tem que pagar onde é que vem o dinheiro para pagar o incentivo isto é como material para as embalagens ou seja se nós damos dinheiro por alguma coisa de onde é que ele vem alguém tem que pagar pronto e quem é que vai acabar a pagar somos nós no caso do depósito nós também pagamos mas é não é um pagamento o dinheiro não desaparece ele é nos devolvido desde que nós compramos também com o nosso dever enquanto cidadão que é voltar a entregar as embalagens ou o que seja o recipiente ou o que for portanto do nosso ponto de vista de facto a questão porque a questão do depósito é o que existe nos outros países é o que tem funcionado nos outros países é o depósito é assim se funcionava na reutilização cá em Portugal também e funciona ainda nos casos ainda há reutilização porque ainda há alguns supermercados que têm embalagens reutilizáveis e é assim que funciona também nos outros países onde há sistemas de depósito portanto de novo não vale a pena inventar a roda ela já está inventada mais que inventada testada infelizmente nós em Portugal achamos de termos estudar estamos neste momento a estudar qual é o melhor sistema de Portugal pronto está bem vamos perder tempo e provavelmente o sistema vai começar atrasado mas porque achamos de termos estudar mas a roda já está inventada não vale a pena esta é a nossa opinião obviamente este sistema de incentivo do nosso ponto de vista foi um erro de casting nem sequer devia ter acontecido não tem nada a ver com o sistema que vai acontecer depois para já é uma máquina em cada sistema de gestão portanto é assim uma coisa imaginada aqui na Amarço que é uma coisa gigantesca imaginar uma máquina pronto portanto até em termos dos resultados que também foi essa uma das questões qual era o resultado que estava a ter do que sabemos está a ser relativamente interessante mas do nosso ponto de vista nós nem temos nem temos expectativa e para se ser sincero não temos interesse porque não tem nada a ver com a realidade porque aquilo é só pet já é uma tal máquina perdida não sei onde depois é só para pet e depois vai ser para muitos mais materiais quer dizer não houve uma comunicação para as pessoas explicar como é que vai acontecer as pessoas na loja não percebem porque depois as embalagens vão ter que ter uma marcação própria vai ter que haver informação de qual é que é o depósito que está a ser pago quando nós compramos uma embalagem portanto isso vai ser completamente diferente este sistema de incentivo foi assim uma do nosso ponto de vista é um fediver portanto é a coisa que foi inventada para estar ali no meio e pronto não temos grande interesse nesta parte temos assim na implementação do sistema a sério no final padronização das embalagens isso era esse é o nosso sonho é o nosso sonho que as marcas odeiam mas os sistemas até para as tornar mais eficazes do ponto de vista ambiental na reutilização a padronização é muito importante porque permite uma distribuição das embalagens muito mais muito mais ágil não é? muito mais lógica do que propriamente a água da Vital isto é que vir não sei de onde e depois o da cerveja não sei quem vai para de facto depois não é só uma embalagem para todas as bebidas não é? mas de facto a padronização é um fator importante para o bom funcionamento do sistema por isso que eu vos dizia também há pouco na parte das embalagens de bebidas isso acontece em alguns países houve esse esforço mas por exemplo mesmo na parte do takeaway era muito importante que houvesse a tal uma embalagem um recipiente um, dois, três tem que haver várias dimensões porque também a comida é diferente mas que fosse o mesmo sistema não é? para também haver essa padronização e ser mais fácil eu posso deixar uma embalagem naquele num estabelecimento onde vou e portanto não tenho que andar atrás e voltar e devolver àquele e depois ir ao outro e já tenho uma diferente a questão da padronização sobre todos os pontos de vista é muito, muito importante ações do nosso dia-a-dia para além do e assim há sempre podem ser associados de zero é sempre uma coisa boa e portanto eu como a Belém já tinha feito a sugestão eu agora senti que tinha oportunidade e podia fazê-lo também mas vou terminar por aí mas podem também por exemplo demonstrar uma coisa é falar com colegas mas imaginem que vão falar com não vão falar com ninguém mas podem por exemplo usar aqueles como é que se chama? portanto aqueles serviços de apoio ao consumidor determinado das marcas dos próprios retalhistas dos restaurantes para irem dando dando o vosso feedback e demonstrando de facto que querem as coisas de uma forma diferente isso é muito importante não é? depois às vezes há momentos onde há petições para assinar onde há e-mails para enviar a este ou aquele mas pronto já são campanhas mais específicas que nós por vezes temos mas este trabalho de formiguinha não é? de ir demonstrando mas eu não ou ir levando as suas coisas tentando forçar no takeaway e levar a embalagem porque depois o outro também vê e sequer também vai começar a levar e portanto e sempre tiverem dificuldades venham falar connosco nós tentaremos encontrar aqui uma solução aerosa aerosa no sentido das entidades para que seja possível levar as nossas embalagens levar para o pão levar para o tanto porque se do outro lado eles sentirem que há esta procura eles vão ter muito mais abertura para implementar medidas nesse sentido enquanto eles não sentirem isso porquê que não há mais reenchimento em supermercado em termos de detergentes sabem que há uma coisa eu não trouxe porque não há quer dizer por acaso o livro já teve uma experiência dessa mas eu não consegui encontrar na loja sequer para tirar fotos que era uma das coisas que está a ser pensada e está a ser trabalhada eu sei que o Jerónimo Martins está nessa linha e se calhar muitos outros estão porque eles também são todos muito secretos eles não gostam de falar do que é que estão a trabalhar que é para concorrência nunca chegar a saber é em pastilhas os detergentes virem em pastilha que nós depois metemos dentro da embalagem juntamos água e ficamos com por exemplo detergente para o chão ou detergente para a roupa ou detergente pronto há muitos detergentes nós compramos aquilo de uma parte daquilo é água grande parte daquilo é água portanto se pudesse vir só o concentrado detergente e nós depois misturávamos com água em casa era uma excelente solução não é? portanto pedir este tipo começar a perguntar às marcas porquê que porquê que não é? pode ser uma boa uma pronto uma forma de ir um pouco mais além para além do comportamento individual que nós possamos ter nas nossas opções porque mesmo eu às vezes tenho dificuldade em ser coerente sempre com as minhas opções não é? porque no dia a dia depois também há várias outras pressões nomeadamente o tempo e às vezes quer dizer não há não há eu não tenho por exemplo um bom supermercado de produtos biológicos aqui da minha zona tenho que ir a Almada tenho que ir a Lisboa tenho que quer dizer pá e às vezes não dá não é? não dá depois acabo a comprar coisas que também podem ser biológicas mas às vezes estão mais embaladas pá mas quer dizer nós temos mesmo que tentar que seja mais fácil também para as pessoas portanto todas as pressões que nós podemos fazer para que isso seja mais acessível a todos são positivas não é? e esta aplicação eu não conhecia mas acho muito interessante muito interessante eu não preciso dela como já disse tenho aqui muitas cabras e cavalos e aqui ao lado e portanto também não tenho essa necessidade mas não sabia mesmo vou explorar porque acho não sou grande fã de aplicações mas acho muito interessante esta lógica de trocar os resíduos não é? porque é um dos animais porque de facto em termos de hierarquia de resíduos a alimentação animal aparece antes da compostagem portanto se nós pudermos alimentar animais é mais positivo do que estamos a fazer composto para para colocar na terra porque está na fase da alimentação não é a alimentação humana mas é a alimentação animal portanto é muito muito interessante não tinha obrigada pela pela sugestão outra vez já tinha isto desligado Alex está a dizer que no contexto da pandemia será mais difícil levar embalagens para um restaurante e também está a dizer que as pessoas fora dos centros urbanos terão mais dificuldade em levar para reciclagem muitas pela idade maior dificuldade de movimentação e também será menos rentável a recolha porta a porta pela baixa densidade populacional em maiores distâncias o Manuel diz qual é o impacto das embalagens biodegradáveis se entrarem no fluxo de plástico de origem fóssil Carla Sousa eu faço o mesmo com os orgânicos levo para os animais dos meus pais guardo no frigorífico numa caixa e quando lavo Rosário Riviera diz que venham as taras Portugal terá de seguir o caminho mais assertivo possível para reduzir os plásticos e vamos terminar com a última pergunta que justo é um comentário de Patrick que diz ouvi falar de alguns exemplos que apesar de só uma porcentagem mínima de clientes perguntarem ou queixarem-se junto de comerciantes às vezes multinacionais foi suficiente para mudar a política da empresa a imagem é tudo e quando sentem pressão de parte do consumidor reagem de resto no contexto pessoal o exemplo é a melhor forma de influenciar ok sim é isso que eu queria eu acho que nem sempre resulta mas muitas vezes resulta e nós nunca podemos saber qual vai ser o resultado só podemos saber que demos o nosso melhor naquele momento para tentar mudar qualquer coisa com o qual não concordamos tanto acho que aí vale sempre a pena tentar e em alguns casos conseguimos mesmo mudar em questão da recolha porta-a-porta nas nas zonas menos densas a recolha porta-a-porta é mais indicada para as zonas mais densas mas neste momento nós também temos quase às vezes uma recolha porta-a-porta dos indiferenciados não é? nós fomos olhar por pronto fomos para os meios rurais depende das situações mas em muitos casos as casas estão muito separadas entre si às vezes os contentores estão próximos dessas casas portanto acaba por haver uma dispersão diferente dos próprios contentores nós podemos ter um contentor indiferenciado e ir lá recolhê-lo também podemos ter um contentor para as embalagens por exemplo para as embalagens para o vidro para o plástico para o papel portanto às vezes é uma questão de perspectiva claro que não vai precisar de recolher aquilo com grande regularidade obviamente não é? e portanto para nós não quer dizer que a recolha porta-a-porta tinha que ser aplicada em todo o país mas há muitos muitos locais onde nós podemos aplicar facilmente a recolha porta-a-porta e o facto das pessoas serem mais idosas por exemplo em meios rurais às vezes acontece ainda mais ainda nos deve levar mais a ter uma recolha de proximidade do indiferenciado e do restante não é? para que as pessoas tenham mais facilidade mas tem também um enorme potencial para a compostagem doméstica e para a alimentação animal também mas aí já muitas vezes as pessoas já usam tem a galinha tem o cão tem pronto vão usando mas a componente de facto da compostagem que muitos deles já fizeram e deixaram de fazer mas tem a sua borta era muito fácil muitas vezes conseguir desviar uma boa parte dos resíduos praticamente dos estais mais problemáticos e se calhar em vez de termos que fazer uma recolha semanal se calhar podemos fazer uma recolha duas em duas semanas por exemplo se nós conseguimos desviar o orgânico nós podemos mudar o sistema completamente portanto é tudo uma questão portanto aqui não é uma solução certa para tudo mas a proximidade seja de que forma nós a quisermos pensar é fundamental para o sistema funcionar porque as pessoas os resíduos para elas são lixo são lixo portanto muitas delas não estão disponíveis para fazer um grande esforço e não vamos chegar lá pela informação não temos tempo para isso temos que ser muito mais rápidos portanto temos que mudar a estrutura temos que mudar o contexto para que as pessoas tenham que lhes seja fácil e também tenham o tal estímulo financeiro para o fazer e uma segunda questão não consegui apanhar porque estava ainda a escrever esta e não apanhei já não sei não me lembro o que era peço desculpa mas já estou aqui cabeça em alma um segundinho já vejo se quiseres passar para a terceira sim a terceira era o comentário era a questão das taras e etc pronto que eu concordo e também havia alguém que dizia que guardava os seus pronto os restos de preparar os alimentos para levar para os animais da família mas são claramente pessoas que é isso que às vezes acontece nestes encontros que nós temos é que são pessoas que já estão claramente num outro patamar em termos de consciência nesta área não é? e por isso já tem estas práticas quer dizer na maioria das pessoas se alguém disser que vai guardar o resto das frutas e dos legumes no frigorífico até é capaz de terem uma reação bastante negativa portanto eu acho que isso acho que é é perfeitamente natural eu também o faria se não tivesse estes animais aqui se tivesse animais onde pudesse levar também o faria mas de facto é uma boa prática mas infelizmente ainda não é aquela que é mais seguida não é? bem temos já sim era sobre o impacto das embalagens biodegradáveis ah as biodegradáveis eu não gosto eu não gosto das embalagens biodegradáveis por isso até me esqueço foi a única que eu não consegui apanhar aqui nas perguntas qual é o impacto? é assim o impacto é que quando nós como eu disse há pouco os plásticos são dos materiais mais difíceis de reciclar não é fácil misturá-los para se ficarem com qualidade não é? em termos de polímero final e portanto não são fáceis de reciclar portanto tudo o que nós integrarmos como eu dizia há pouco basta às vezes a cola no imagina uma garrafa de água que tem uma cola qualquer tem o rótulo à volta colado com uma cola XPTO essa cola pode ser um 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 empecilho para a reciclagem daquela mesmo que o polímero lá dentro seja muito bom não é? estou a dar um exemplo quer dizer com este grau de complexidade todos os materiais que lá forem novos materiais que nós coloquemos nesta 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 monte nesta pilha de plásticos que depois tem que ser separada e tratada vai dificultar cada vez mais vai criar maior confusão poderá contaminar lotes portanto é algo e mas para nós isso também é um fator que nós devemos ter em conta mas nós começamos antes disso que é não muda nada mas não muda mesmo nada é mais do mesmo só que é um material diferente pronto mas é a lógica é toda a mesma e nós temos mesmo que alterar a lógica aquilo que nós aquilo problema que nós vimos se viram o documentário viram o problema não é? aquilo não vai ser resolvido com biodegradáveis não é? porque quer dizer a quantidade que é produzida é tal mesmo que eles biodegradem quer dizer o ambiente não tem capacidade não é? mais um filme que está a seguir estou a ver estou aqui a segerir mais um filme sim sim exatamente é bom para termos mais consciência nós temos mesmo que fechar a torneira ou fechar ou reduzir o caudal da torneira para já não é? porque eu também não imagino que nós consigamos viver sem plásticos assim de um dia para o outro e consigamos viver sem descartáveis em algumas áreas de um dia para o outro também havia alguém que falava da questão de se agora seria mais difícil não sei se foi a mesma pessoa agora durante por causa do Covid a questão de levar as suas próprias embalagens não é? pronto vocês terem uma ideia é verdade que para levar as próprias embalagens cria aqui alguma dificuldade mas os sistemas que existem de reutilização com higienização centralizada ou seja como eu dizia aquele exemplo do takeaway em que eu levo mas a higienização é feita no local e eles dão-me um outro recipiente portanto é mesmo lógico mas dão um outro não teve qualquer quebra em nenhum país onde existiu não é? portanto bem pelo contrário às vezes até houve aumentos também porque houve aumento do uso do takeaway etc mas não só há um sistema que está agora a ser testado que chama-se Loop L-O-O-P que são algumas marcas que estão a juntar para promover a reutilização de embalagens aquilo é de entrega em casa etc portanto é um sistema diferente mas são grandes marcas que estão a testar esse sistema e eles tiveram um aumento da procura não tiveram nenhuma redução o que pode haver mesmo assim a questão da reutilização principalmente quando nos restaurantes as pessoas referiam muito ah mas não pode usar o reutilizável no restaurante porque há maior risco de contaminação é falso porque o risco de contaminação não está no prato nem nos talheres está nas mãos das pessoas e se a pessoa que está a pôr o prato ou o talher na mesa for ou está a servir o café a bica que é mais comum se calhar até não é? a questão que havia cafés que serviam os cafés serviam os cafés naqueles copinhos de plástico ou os alternativos que são iguais ou piores e era por causa do covid e tudo mais mas é assim o que importa ali é quem é que pega no copo se a pessoa que pega no copo tem a mão contaminada porque não seguiu as regras de higiene quer pega num copo descartável quer pega numa chave de cerâmica a contaminação está lá é a mesma e depois há ainda porque é assim os restaurantes já lidam com bichinhos e riscos de contaminação para a saúde humana há anos quer dizer que todos funcionem bem mas isso já não funcionava antes de nada com o covid e portanto a higienização que aconteceu mesmo nas cantinas eu cheguei a ver pessoas responsáveis por cantinas das escolas na televisão a dizer que agora iam passar tudo para o descartável mas porquê? uma coisa é não ter espaço isso é outra coisa mas naquele caso não era não ter espaço era para reduzir depois tem um nome que agora não me lembro há um nome técnico mesmo para aquele conjunto de coisas dos pratos e dos talheres e etc que iam reduzir ao máximo o reutilizável e iam passar para descartável mas de novo não há lógica nenhuma porque as escolas já higienizavam os pratos e as taças da sopa e os talheres anteriormente porque ninguém imagina que eles não os lavavam não é? que não os lavavam a determinadas temperaturas portanto isso era cumprido e era garantido mais do que se for o descartável que o descartável o que aumenta é o risco de contaminação ao longo da cadeia porque aquilo depois ainda vai para algum lado não é? e pode haver maior risco de contaminação para além disso porque aquilo vai para a máquina e a máquina desinfeta se a pessoa quando tirar a loiça não é? pronto estas coisas que eu utilizo os talheres etc se tiver as mãos limpas e se depois ao longo daquela cadeia de servir a comida as mãos estiverem limpas não há as mãos e as superfícies obviamente não há contaminação possível agora se houver quebra nas regras de higiene claro que aí o reutilizável tal como o descartável está sujeito a contaminação portanto a questão das pessoas levarem pode ser mais complicada porque também é possível mas requer outros cuidados de higiene porque assim eu chego lá com a minha embalagem o que acontece? se a pessoa que está do outro lado pegar na minha embalagem para pôr a comida o que acontece? deve desinfetar as mãos quando me devolve a embalagem e antes de tocar noutra embalagem ou portanto ou deve tocar só com uma há formas mas são mais complexas de garantir que não há possibilidade por exemplo ela está a tocar na minha embalagem e com a mesma mão ir tocar por exemplo numa colher de arroz e colocar dentro da embalagem pronto mas isso depois também depende muitas vezes por exemplo eu também não vou muitas vezes mas durante o Covid fui talvez uma vez ou duas até que eu e levei as minhas embalagens e consegui portanto e ninguém mas a senhora já me conhece portanto é diferente não é? pronto já há ali uma relação de confiança às vezes facilita mas eu não vou lá muitas vezes mas já me conhece no sentido porque é uma cliente está uma ou duas vezes por ano lá vai portanto já me conhece e por aí e nunca houve nunca me puseram problema até pesou a embalagem porque depois era uma coisa pesada pesou a embalagem para descontar o peso da embalagem portanto temos todos que ir trabalhando um bocadinho um pouco também como o Patrick há pouco dizia este nosso exemplo também é importante ir falando com as pessoas a bem porque as pessoas estão do outro lado quando nos dizem ah não posso eu vou dar-lhe porque muitas vezes nem se estão a pagar estão-se a pagar de uma forma genérica mas não estão a pagar um valor específico nós não pagamos um valor específico pelas embalagens descartáveis muitas vezes trazemos e portanto para eles naquele caso por exemplo eu levar a minha embalagem é benéfico porque eles não gastam a deles eu pago a mesma coisa e pode haver aqui incentivos mas neste momento não há mas é importante ter aqui também uma ação pedagógica junto das pessoas explicar então mas porquê explico-me lá então mas onde é que mas quem é que lhe disse isso então mas tem isso por escrito pode mostrar-me pronto tentando criar aqui uma podem dizer porque eu sei que a Azai não tem essa postura então mas quem é que lhe disse que a Azai tem essa postura pronto e porque as pessoas também às vezes não estão a fazer isto por mal estão a proteger-se a última coisa que eles querem é que a Azai os multe por qualquer coisa não é pessoas não são más pessoas não são os apologistas do descartável fazem muitas vezes para proteger o seu negócio também já está um bocadinho impressionado não é eles não querem a última coisa que eles querem é problemas neste momento e nós também não queremos dar problemas queremos facilitar-lhes a vida e por isso o diálogo normalmente resulta bem Susana muito obrigada por tudo de parte do Festival O Mundo não sou obrigada a ti obrigada a todos os que estiveram a dar seguimento pelo Zoom pelo Facebook e pronto esta sessão chegou sério para ser uma grande inspiração para tornar este mundo um bocadinho mais sustentável desde diferentes níveis nosso nível pessoal também até o nível das grandes empresas das grandes corporações das políticas públicas então Susana de coração agradecemos muito toda esta conversa que sério foi eu não sei se dizer deliciosa acho que não chega a dizer isso em português mas foi muito muito interessante muito obrigada obrigada por tudo e obrigada a todos ainda temos mais eventos no Festival Mundo esperamos muito que estejam conosco nos próximos dias obrigada obrigada tudo bom tudo bom para todos até breve tchau boa continuação do Festival obrigada tchau 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 tchau